Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nós estamos aqui na sede do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a gente está muito feliz por esse auditório, está cheio hoje, mas muito tristes e preocupados, porque o tema que animou tantas pessoas a vir aqui hoje é um tema muito difícil, muito doloroso, mas além dessa tristeza, vamos pensar no lado da responsabilidade, isso dá um certo alento para nós, então pela responsabilidade, eu saúdo, dando bom dia para todos vocês que estão aqui, não vou nomear quem está integrando aqui a nossa mesa, vou deixar para aqui o Márcio Romualdo, que é o coordenador do nosso núcleo de diversidade aqui do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, já assuma essa mediação e já faça isso, mas eu não poderia deixar de agradecer pelo menos a Jaqueline Signoreto, que é a nossa coordenadora do Departamento de Segurança Pública, e ao Bruno Giannini, que é o coordenador adjunto do Departamento de Segurança Pública, e por motivos pessoais, a Jaque e logísticos, o Bruno não puderam estar aqui, mas só agradecimento especial aos dois, aí os demais que estão aqui, eu já vou passar a palavra para o Márcio Romualdo, para começar aqui a nossa conversa. Obrigado a todos vocês, Fernando, por estar aqui, por acompanhar o nosso texto. Bom dia, bom dia Renato, bom dia a todos aqui presentes, é um grande prazer estar aqui nessa mesa agora, o tema realmente não é um tema que nós gostaríamos de estar enfrentando, mas é um tema necessário, e a gente, enquanto sociedade civil, precisamos discutir temas necessários como esse. Eu quero apresentar para vocês os participantes da mesa. Nós teremos o Bruno Giovannini de Paulo, ele é delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais, ele tem doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, e ele é pesquisador do grupo de estudos sobre violência, ele é pesquisador do grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos do GEVAC, e ele participará aqui via online conosco. Temos também aqui o Danilo Orlando Pugreves, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Ao meu lado temos aqui o Claudio Aparecido da Silva, ele é casado, pai de quatro filhos, avô de dois netos, o que me fez deixar agora com uma dor de cotovelo muito grande, porque ele é muito novo para ter avô de dois netos. Professor de Educação Física e Educador Popular, é o primeiro ouvidor egresso de uma comunidade, da vivência nas ruas e militância nos movimentos negros e antirracistas. Como coordenador de políticas para a juventude da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania durante a gestão Haddad, e também como coordenador do SOS Racismo. Esse SOS Racismo, gente, para quem não conheça, depois dá um rumo, é muito importante. Ele também fez parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi secretário nacional de combate ao racismo, dirigiu, como já falei, SOS Racismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. E no final de dezembro de 2022, ele assume a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, comprando que será marcado pelo diálogo com o órgão, sendo uma porta para todos os cidadãos. e policiais também, com suas denúncias, elogios e ideais. É um ponte, é uma ponte com as forças de segurança do Estado para equilibrar a distribuição da justiça e a legitimação da atividade policial. Ou seja, o crowd, ele é o recheio do sanduíche. A sociedade, a polícia, o Estado e no meio está o crowd como o vidor. A gente vai ter também aqui conosco a Surraide Fernandes Youssef, defensora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo. E eu, Márcio Romualdo, estou presidente do Conselho de Diversidade do IBCCrim. E, por último, mas não menos importante, a Jaqueline Senhorito. Aqui, agora, já de pronto, eu passo a palavra, tá, Jaqueline? A gente não tinha combinado antes, mas eu já jogo você nessa fogueira, passando a palavra a você. Obrigada, Márcio. Bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, porque eu considero que qualquer mesa que eu esteja em companhia do nosso ouvidor da polícia é sempre uma honra para mim. E é um prazer receber a todos aqui no IBCCrim no dia de hoje. Eu adoraria estar presente aí, era para eu estar presente, mas, infelizmente, eu estou com uma virose já tem cinco dias. E aí, além de eu estar, enfim, um pouco debilitada, eu moro em São Carlos, né, onde eu trabalho na Universidade Federal de São Carlos, além de eu estar um pouco debilitada, eu também não queria correr o risco de transmitir o vírus que eu estou, né, para os presentes. Então, é uma dupla, é um duplo cuidado aí comigo e com vocês também. Queria também saudar quem vai nos assistir online, né, esse é um evento que está sendo gravado. Então, hoje, o Departamento de Segurança Pública do IBCCrim, da qual eu e o Bruno estamos fazendo parte, juntamente com os esforços da presidência, né, o nosso presidente Renato Vieira se esforçou bastante para que essa mesa acontecesse, em razão, enfim, da gravidade, né, dos eventos que vêm acontecendo no âmbito da Operação Escudo e também da Operação Verão, né, que uma é continuidade da outra, nos municípios da Baixada Santista, em São Paulo. Não é um caso isolado de abuso, né, das forças policiais no Brasil hoje, né, o Rio de Janeiro, a Bahia, o Pará, são todos os estados, né, que, onde a gente tem visto o crescimento nos últimos anos da violência policial através do modelo das operações policiais, né, essas operações que têm sido criticadas, inclusive, criticadas não, como se diz, judicializadas, no âmbito de uma ação civil pública no Supremo Tribunal Federal, através da ADPF, que ficou conhecida como ADPF das Favelas, que lida com o caso do Rio de Janeiro, né, onde diversas medidas já foram tomadas pelo Poder Judiciário para tentar coibir as mortes por intervenção policial nessas operações policiais. Mas, apesar desses esforços que estão sendo feitos, né, para o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, infelizmente, entrou nessa rota, né, após um momento bastante bem-sucedido de redução da letalidade policial com a implantação do programa Olho Vivo, né, que colocou as câmeras nos uniformes dos policiais, né, que isso aconteceu no ano de 2020, após uma luta da sociedade civil para reduzir, né, os indicadores de letalidade policial que vinham crescendo, né, apesar do distanciamento social colocado pela pandemia, né, então, em função disso, o governo do Estado foi pressionado, né, a tomar medidas para reduzir a letalidade policial e, vamos dizer, deu crédito, né, ao programa Olho Vivo, que era o programa desenvolvido pela própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, foram oito anos de estudos e pesquisas desenvolvidos pelos profissionais da própria corporação para implantar as câmeras corporais, né, com o melhor sistema possível, né, quer dizer, aquele que o policial não pode desligar a câmera por sua própria vontade, né, aquele que tem a maior capacidade de armazenamento, aquele modelo que resolve problemas técnicos e que também resolve problemas de... a privacidade do trabalhador, da segurança pública, quando precisa ir ao banheiro, quando vai se alimentar, enfim, coisas dessa natureza, né, foram oito anos de estudo. Então, é importante a gente dizer que o programa Olho Vivo não inclui só as câmeras, né, o programa Olho Vivo é um programa de controle da letalidade policial, onde as câmeras fazem parte, né, elas são a parte tecnológica, que dá suporte a uma política pública de controle da ação policial na ponta, né, e esse controle da ação policial é importante que a gente diga que foi desenvolvido por uma iniciativa da própria corporação, né, da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, que reconhece o grande desafio que é controlar 80 mil homens em campo, né, então, homens e mulheres, é que eles falam em homens, né, por causa da militarização, tem essa masculinização da profissão, mas tratam-se de homens e mulheres que trabalham em campo. Então, é um grande desafio realizar o controle das forças policiais, né, então, esse controle é uma contrapartida necessária e legítima do mandato policial, né, então, a sociedade precisa da polícia, né, ela oferece, né, por lei, por legislação, por constituição, esse mandato, né, o uso da força em nome do Estado para as corporações policiais e como contrapartida é necessário ter esse controle, né, e nós temos que reconhecer que no período democrático no Brasil esse controle foi um dos campos que menos avançou, né, embora você veja a própria corporação policial reconhece que esse controle é necessário, reconhece que esse controle é positivo para o bom funcionamento, né, da polícia militar, para o bom funcionamento de um órgão de Estado que recebe, né, integralmente o seu financiamento público, mas a nossa democracia conseguiu avançar muito pouco nessa área, né, e o pouco que foi feito, veja, foi de iniciativa da própria corporação policial militar, né, então existe aí uma fraqueza dos mecanismos de controle, né, eu acho que o Claudinho é uma testemunha e um agente da maior importância para falar sobre esse tema, né, porque ele hoje está à frente da nossa ouvidoria, que também é um órgão, né, super importante que foi criado, né, para atender a sociedade civil, né, um órgão de controle externo com independência, mas sem orçamento, o que significa, né, que o Claudinho é, né, um representante ali, né, que não tem meios financeiros, né, não tem recursos humanos suficientes para desempenhar a sua função com essa relevância, né, Nisso eu também gostaria de saudar o Danilo, né, do grupo especial que foi recentemente criado, né, para fazer o controle externo das polícias, para remodelar essa função de controle externo das polícias que a Constituição deu ao Ministério Público, né, e no modelo de 88. Então, essa mudança, né, dos contornos do Ministério Público para ser um órgão de fiscalização externo das atividades da polícia, né, com certeza é um dos grandes ganhos da democracia, né, mas nos últimos anos, né, o que nós temos visto é, na verdade, um pouco de ineficiência desse trabalho, né, o Danilo vai poder explicar e falar melhor, mas eu e o Bruno estamos fazendo uma pesquisa, né, com promotores em São Paulo e Minas Gerais, promotores que estão ali nas comarcas, né, e que tem, vamos dizer assim, a, esqueci a palavra, desculpa, o dever profissional, né, atribuição, desculpa, às vezes eu me equivoco com as palavras jurídicas porque eu sou socióloga, né, gente, então, a atribuição de exercer o controle externo ali nas comarcas, né, e eles falam bastante da dificuldade que é realizar esse trabalho, né, porque não tem equipes, né, vamos dizer, não que o promotor de justiça esteja tão fragilizado quanto o ouvidor, né, ele está menos fragilizado, ele tem uma força institucional muito maior, mas igualmente, faltam equipes, né, falta aquele investimento num tipo de trabalho, né, que o promotor de justiça que está na comarca, claro, em São Paulo é uma coisa, né, mas imagina as comarcas do interior dos estados, né, como é bem mais desafiador realizar esse controle, né, e faltam também meios, recursos e, em muitos casos, apoio técnico, né, para poder exercer esse trabalho, então, a gente saúda a presença do Danilo aqui, agradece muito a presença dele, né, e confia muito no trabalho do grupo que ele está desenvolvendo para realizar, né, as ferramentas técnicas para que esse apoio possa ser aprimorado, né, e que o Ministério Público de São Paulo realize aí um trabalho que possa ser melhor desenvolvido em outros estados, né. A Defensoria Pública, também, na pessoa da Suhaile, a gente homenageia aqui, ficamos muito felizes com a sua presença, porque a Defensoria Pública tem sido, né, um dos órgãos que, mesmo não sendo, né, da sua atribuição explícita na Constituição realizar esse controle externo, tem feito isso no apoio às vítimas, né, e tem feito isso também, no caso de São Paulo, as ações civis públicas, se eu não me engano, são duas, mas a Suhaile vai poder detalhar melhor, né, ações civis públicas entrando, né, na Justiça, pedindo, né, o encerramento imediato das operações policiais que têm provocado letalidade, né. Então, acho bom a gente lembrar desses números, né, essas operações foram iniciadas, né, com o novo governo, o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, que passaram a desempenhar essas operações especiais, né, ali na Baixada Santista desde o ano passado, provocando, né, até o momento um número alto de mortes, né, mais de 60 mortes já aconteceram ali nessas duas operações, se eu não me engano, o número correto atualizado até o momento é 64 e também há três policiais, né, que foram, que perderam a vida nessa operação, né, então não apenas é uma operação de alta letalidade, né, como nós não conhecemos muito bem, né, quais são os resultados em termos de política de segurança pública naquela região, né, quer dizer, além de ser uma operação bastante letal, né, quais são as metas, né, dessa operação para além, né, de um policiamento ostensivo brutal, né, então nós não conhecemos, né, outras investigações que estão sendo feitas ali, nós não conhecemos, né, realmente o plano de segurança pública, né, que envolve a questão da segurança pública para além, né, dessa reação agressiva, né, por parte da polícia militar ali naquele território, então nós vemos isso como um ponto de fragilidade muito importante e vemos também, né, a recusa de ouvir a sociedade civil e os órgãos de controle por parte de quem exerce o poder executivo no estado de São Paulo hoje, né. Por fim, eu só queria lembrar, né, que o IBCCrim é uma organização da sociedade civil voltada à produção do conhecimento jurídico, que foi fundado, né, no momento da transição democrática, né, a nossa Constituição de 88 e o IBCCrim se forma, né, como organização em 1992 após um evento, né, de grande impacto, né, uma grande violação aos direitos humanos que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, né, o Massacre do Carandiru cometido ali, né, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no começo, né, do nosso período democrático, ele convocou, né, os juristas progressistas a se organizarem em torno do IBCCrim para lutarem contra a violência institucional e para lutarem, né, por instituições de controle que sejam capazes de agir, né, dentro do respeito aos direitos humanos e dentro do respeito à ordem constitucional. E hoje eu queria lembrar, né, que a responsabilidade de todos os integrantes, membros e associados do IBCCrim é continuar a luta, né, contra o Massacre do Carandiru porque ele nunca parou, né, o Massacre do Carandiru nunca parou de acontecer e a nossa responsabilidade geracional é nos erguermos, né, para colocar o nosso conhecimento, o nosso saber e a nossa luta, né, na, vamos dizer, na linha de frente aí, né, por isso esse evento aqui representa o espírito do IBCCrim, né, e é com esse espírito, né, que eu gostaria de saudar todos os presentes e desejar ótimos trabalhos nessa manhã. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado você pela sua ótima exposição. Eu chamo atenção aqui para dois temas aqui, né, morte por intervenção policial e agora, por fim, foi falado sobre o Massacre no Carandiru. O que nós estamos vivendo agora é um outro Massacre, só que esse Massacre, ele está sendo institucionalizado como intervenção policial. eu acredito que o Estado deve criar mecanismo para que não deixe mais esse tipo de massacre acontecer. Tanto com pessoas que estão privadas de liberdade, quanto pessoas que estão nos bairros mais periféricos do nosso país. mas isso aí é uma outra abordagem e eu quero aproveitar agora o ensejo para passar a palavra para o Bruno Giovannini. Bruno, bom dia outra vez. Você está com a palavra. Bom dia para todo mundo, para todo mundo que está aí no auditório, para todo mundo que está assistindo a gente online, para assistir depois também. muito feliz de estar aqui essa manhã para a gente fazer essa discussão. Eu acho que é um tema que a gente precisa enfrentar, precisa ter coragem para conversar e esse passo aqui é muito importante. E muito importante por quê? Porque o que a gente está vendo aqui hoje é uma reunião de pessoas de várias instituições. A gente que não está aqui só um grupo de uma determinada instituição dando as balizas, dando os direcionamentos sobre uma política. Não, a gente tem uma diversidade de pessoas que vêm cada um de um lugar e para mim isso é o mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma preocupação em relação a esse tema da câmera que foi por aí que vai até um momento posterior. Porque como a própria professora Jaqueline falou, foi a própria PM, foram as próprias polícias que foram buscar esse mecanismo da câmera, a tecnologia da câmera. E o que a gente tem que discutir também, que a gente tem que se preocupar, que eu acho que é muito importante, é como isso vai ser feito. Porque às vezes as coisas são instituídas com uma ideia, com um objetivo, um objetivo de preservar direitos, de melhorar colheita de provas e elas subvergem na prática, elas são adaptadas, são capturadas pelas práticas diárias e se convertem em uma coisa totalmente diferente. E eu acho que isso é muito importante da gente analisar. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele chamou para discussão, ele apresentou uma portaria das diretrizes nacionais do que seria o uso da câmera corporal. Ele foi lá e falou, olha, vamos fazer uma consulta pública, mas apresentou um documento pronto. Um documento pronto que foi debatido e construído a partir de um grupo de trabalho. Quando você pega quais foram as instituições que fizeram participar desse grupo de trabalho, nenhuma das instituições que estão aqui hoje representadas por nós, talvez a minha, estavam lá. Foi uma discussão, uma construção de uma portaria sobre o uso da câmera feita pela polícia para a polícia. então a gente entra naquela lógica mais uma vez, isso é uma portaria agora, dito, deixa eu ver a data, saiu em 12 de 12 de 2023 a abertura para a consulta pública, foi até o fim de janeiro a consulta pública, mas ela foi construída pela polícia para a polícia. Isso chama muito a atenção, porque não houve um debate a construção com outras instituições. Foram órgãos policiais chamados para falar, olha, vamos montar uma portaria e isso para mim já demonstra esse caminho perigoso que eu falei agora há pouco que é da captura desses mecanismos tão poderosos para a defesa dos direitos humanos sendo utilizados e subvertidos a sua lógica, a sua aplicação. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Quando a gente vai lendo a portaria, além do grupo de trabalho ter sido formado só por policiais, não ter sido formado por associação, associações civis, não ter sido formado pelos pesquisadores, só pelos policiais que fizeram, quando a gente vai lendo e a gente vai olhando, eu trouxe até aqui algumas coisas que a gente tem que... Ah, só para lembrar, isso assim, quando a gente, quando o povo está chamando policiais para falar sobre a portaria, para estruturar a portaria, a gente está entrando de novo naquele discurso de que especialista em segurança pública é policial. quando na verdade seria a mesma coisa que falar que sobre futebol só fala o jogador, sobre a medicina só fala o médico, não tem mais nenhuma área que possa pesquisar, ninguém mais pode dar palpite. Isso é muito importante a gente construir, de que a segurança pública ela reflete no dia a dia da população, é a população que está sendo abordada, é a população que está sendo presa, é a população que está tendo a pensação de insegurança, então ela tem que ser consultada, todo mundo tem que ser consultado, todo mundo, cada um no seu respectivo, na sua respectiva área de conhecimento, construir isso junto. Então é muito importante até para a gente tirar essa questão de que sobre segurança só policiais falam, a gente está longe de ser correto e a gente precisa melhorar isso. para vocês terem uma noção, a portaria, ela traz, acho que são 20 e tantos artigos, ela traz, ela tenta dar uma estruturação geral do uso dessas câmeras, de como ele vai ser. E algumas coisas chamam muito a atenção, porque, por exemplo, ele fala assim, a utilização de câmeras corporais deve ser regulamentada por cada órgão de segurança pública de acordo com as peculiaridades do seu regime jurídico. Aqui a gente já, por exemplo, já vê duas coisas que chamam atenção, porque como assim elas vão ser regulamentadas por cada órgão de segurança pública? Então a gente está dizendo que a câmera, ela vai ser implementada pela polícia e a polícia vai dizer como ela vai ser utilizada? Ninguém mais vai dar palpite? É isso, a gente vai ficar refém do discurso da polícia de como vai ter, não vai ter um debate, isso a gente não vai construir junto. Outra coisa que fala, de acordo com as peculiaridades do seu regime jurídico, seria isso, seria que polícias ostensivas e polícias repressivas, militares, civil no uso das câmeras, até a gente hoje está falando mais sobre o uso pelas polícias ostensivas, mas significa que de acordo com a peculiaridade elas vão agir, vai ser diferente, quem vai definir isso, são elas mesmas, que a portaria vai caminhando nesse sentido de que são as polícias que vão determinar. E aí a gente caminha para algumas outras coisas, que é, por exemplo, o uso das câmeras corporais nas atividades de inteligência, investigações que possam ter sua eficácia prejudicada pelo uso em situações que violam a intimidade profissional, deve ser objeto de regulamentação específica. Então aqui ele já vai, já abre mais três brechas, mais três brechas para a própria polícia regularizar. Ela vai falar o que é atividade de inteligência, ela que vai falar o que viola a intimidade pessoal ou não. Essa portaria, ela me causou um pouco de espanto justamente por isso, porque ela vai estruturando os mecanismos e vai confiando somente a polícia. Eu não estou dizendo que a polícia não tem que ser ouvida, lógico que a polícia tem que ser ouvida, mas não só ela. Ela, no final, ela também, ela chamou, ela começou o programa, como a Jaque lembrou, falando as câmeras, então ela vai ser ouvida, ela vai ter que falar sobre a sua estrutura, sobre como é o dia a dia, os policiais também vão ter que... Mas não só eles, né? E essa portaria, ela me causou bastante preocupação e eu acho que é assim, os benefícios da câmera, as dificuldades dela, a gente vai discutir, eu sou um adepto de que ela tem, ela vai ter suas dificuldades estruturais, mas elas têm que ser superadas, né? Porque de tudo que a gente olha, de tudo que a gente analisa de argumentos pró e contra, ela parece ser infinitamente benéfica para a proteção dos direitos humanos, porque hoje é a nossa luta maior. E assim, a gente precisa, a gente precisa não só construir o debate sobre os benefícios e sobre sobre o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, mas também o pós. A gente também tem que se preocupar com isso, porque depois, se a gente coloca só para a polícia, depois, só para certas pessoas organizarem como vai ser, isso não vai ter grande utilidade. Afinal, vai ser uma câmera que pode ser desligada a qualquer hora, uma câmera que depois, quanto tempo vai ficar gravado, nessa portaria dava um prazo que a gravação ficaria pronta. Eu acho que ela teria que estar disponível, não me lembro agora certinho, mas acho que 30 dias a gravação tinha que estar disponível. 30 dias já acabou o prazo do inquérito. O inquérito hoje tem 30 dias de prazo e você está falando que a câmera vai estar disponível só depois desse prazo. A portaria dizia isso. Então, são questões que se a gente não se atentar, depois vão ser capturadas e elas vão ser utilizadas para manter, para a câmera cair numa numa armadilha de não funcionar. Então, além disso, além dos benefícios que a gente está aqui discutindo e falando, falando das arbitrariedades, coibir arbitrariedades, tantas coisas que são positivas, a gente precisa também passar para esse outro ponto. Uma última coisa que eu queria destacar, minha fala vai ser breve, porque tendo bastante gente aí muito qualificada para falar, é o seguinte, porque outra coisa que me chamou a atenção nessa portaria, eu acho que a gente precisa discutir também dentro desse tema das câmeras corporais, é porque dentro do grupo de trabalho ali que foi formado para construir essa portaria, estavam ali as guardas municipais também, foram ouvidas. E, gente, a gente precisa dar um jeito e encararar essa questão das guardas municipais, porque hoje nós estamos falando sobre o uso das câmeras corporais pela polícia ostensiva. Quem tem feito policiamento ostensivo além da PN na nossa sociedade? As guardas municipais. Na minha opinião, violando a Constituição, na minha opinião, ao arrepio da lei, da Constituição, mas elas têm feito. E a gente precisa enfrentar esse debate logo. Porque até para a gente conversar sobre as câmeras corporais, como elas vão ter utilizadas lá para frente, como elas vão entrar, como o trabalho vai ser desenvolvido, a gente precisa falar quem vai usar. E essa questão das guardas municipais, lembrando sempre, o Constituinte, ele delegou a segurança pública aos estados. Ele, por seus motivos, ele afastou a segurança pública do poder municipal. e isso a gente tem que respeitar. Mas não tem cílio. É isso que eu falo. Olha, por exemplo, o Constituinte vai lá e cria isso. Ele fala, olha, eu acredito que para melhor desenvolvimento da segurança pública, ela tem que estar um pouco afastada do poder local e tem que estar ali nos estados, não nos municípios. Então, ela não delega ao poder municipal a competência de exercer a segurança pública. Isso tem um motivo. isso tem um motivo de proteção de direitos. Mas o que a prática faz? A prática corrompe, a prática vai alterando, vai ganhando espaço, e as guardas municipais estão cada dia assumindo a estética militar, estão fazendo policiamento sensível. Então, com o tempo as coisas foram, a ideia era uma e elas vão se alterando com as práticas diárias e eu acho que é essa a nossa população também com as câmeras. que depois esse mecanismo, essa tecnologia que pode ser aplicada tão bem com a proteção de direitos humanos também às vezes não sirva. Que depois elas sirvam às vezes só para ser ligada se for positiva para uma defesa de algum policial e não para uma defesa da vítima. Então, eu acho que esse tipo de preocupação também tem que estar no nosso norte, a gente também tem que se atentar a isso e era isso. Espero ter contribuído minimamente para o debate de hoje. Obrigado, Bruno. Contribuiu sim e achei muito salutar essa sua colocação sobre as guardas civis metropolitanas. Até porque em alguns municípios realmente quem realiza policiamento ostensivo é a guarda civil metropolitana. Então, realmente salutar a gente também discutir o uso dessas câmeras corporais pela guarda civil. Um ótimo ponto trazido aí, Bruno. Agradeço muito a você. Alguma pergunta? Sem mais delongas, queria passar agora a palavra para o doutor Cláudio, que é ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, eu sou professor do Osset P.A. e P.A. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar o IBCCrim pela atividade. Eu acho que instituições como o IBCCrim dão uma grande contribuição para as reflexões que têm sido feitas na sociedade sobre uma política pública fundamental. Os números têm demonstrado a relevância e a importância dessa política pública. Então, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para poder participar desse debate, dessas reflexões que serão produzidas nessa manhã aqui no IBCCrim. Quero cumprimentar cada uma das pessoas que estão conosco aqui, sejam desse lado de lá da mesa, do lado de cá, ou do lado de lá da tela, do lado de cá também, mas fazer um cumprimento especial, uma pessoa que é uma referência para mim, uma amiga, uma companheira, uma pessoa com a qual eu tenho interagido bastante, tenho aprendido muito, desde quando eu fui coordenador de juventude na cidade de São Paulo, que é a professora Jaqueline senhorito, que é uma referência nessas reflexões sobre segurança pública, tem dado uma contribuição fundamental para o Brasil, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil no debate de segurança pública, e é a partir da sua atuação que tem surgido mais e mais reflexões sobre segurança pública no Brasil, vez que a professora coordena um grupo fundamental da Universidade Federal de São Carlos, que se debruça sobre esses temas, inclusive contribuindo lá com a orientação de vários alunos que têm optado por fazer pesquisa e estudar segurança pública, produzir ciência a partir do estudo da segurança pública. Então, professora Jaqueline senhorito, uma referência para nós e uma grande parceira, uma grande amiga, sempre muito dedicada, sempre muito disposta a entregar todo o acúmulo que ela tem construído ao longo dos anos de forma muito solidária para toda a sociedade. Então, eu acho que homenagear a professora Jaqueline senhorito é também homenagear todas as pessoas que se preocupam com esse tema, que têm tentado, de alguma forma, contribuir com esse tema. E eu quero deixar aqui um grande abraço para ela, cumprimentar também o Bruno Giovanini, uma grande referência para a gente também nesse debate, delegado de polícia, e que a partir da sua intervenção a gente percebe também uma disposição em estar contribuindo com o debate, inclusive em certos momentos tecendo autocríticas mesmo a atuação da própria polícia, que eu acho que são saudáveis e muito fundamentais e importantes. Quero cumprimentar aqui o doutor Danilo Orlando Griesi, do GASP, do Ministério Público de São Paulo. Quero, a partir desse cumprimento ao doutor Danilo, dizer para as pessoas e deixar muito claro que o Ministério Público de São Paulo tem tratado com muita seriedade todas as questões que partem da ouvidoria até o Ministério Público, mas não tem esperado a manifestação da ouvidoria do Ministério Público em muitos aspectos. Quando a gente procura para poder discutir qualquer tema, o Ministério Público já se antecipou, já iniciou tratativas relacionadas às questões que a gente tem levado e tem feito um trabalho de muita seriedade. Eu sou testemunha da seriedade com a qual o Ministério Público tem feito o trabalho que lhe compete. E é lógico, a gente, a ouvidoria, se manifesta muito publicamente, especialmente na opinião pública, e a gente não percebe a mesma postura do Ministério Público. É importante dizer, o Ministério Público é um órgão muito técnico que tem primado pela atuação técnica e descrição na sua construção, inclusive como estratégia de proteção das investigações que estão sendo feitas. Então, isso é muito relevante a gente considerar antes da gente levantar qualquer crítica ao trabalho que o Ministério Público vem fazendo, porque a gente às vezes tem a expectativa de ouvir, de perceber a atuação e essa atuação do Ministério Público com descrição colabora muito para que as investigações tenham consequência e que efetivamente o Ministério Público possa produzir o que quer produzir um promotor de justiça, quer promover a justiça. manifestar aqui o meu respeito, o meu carinho e agradecer essa parceria do Ministério Público que tem sido muito séria e muito atuante nessa atividade. É importante dizer que nós tivemos encontros com a alta cúpula do Ministério Público, o Procurador Geral e sua equipe, na qual o Ministério Público se comprometeu efetivamente em criar uma força tarefa, criou uma força tarefa para atuação especialmente dos casos das operações na Baixada Santista, operações com a Operação Verão. Dessa força tarefa tem promotores que estão exclusivamente atuando nesses casos, o que demonstra e tem o compromisso do Ministério Público, se necessário for, colocar mais promotores, colocar mais esforços do próprio Ministério Público para que possa se retirar dessa atuação o máximo possível de realidade dos fatos que efetivamente estão acontecendo naquele território. Então, eu tenho o Ministério Público como um grande parceiro da ouvidoria e da sociedade, como também das instituições policiais e do governo do Estado para que a verdade de fato venha à tona e essa verdade seja o que paute o sistema judicial no julgamento de todas as ações que estão sendo desenvolvidas e desempenhadas na operação. Cumprimentar também a Defensoria Pública que também tem sido incansável no acolhimento das vítimas, das testemunhas e de todas as pessoas que têm procurado a Defensoria no sentido de ter um apoio técnico para a defesa especialmente das pessoas que têm nos trazido informações de injustiças que têm sido cometidas nas operações e também manifestar o nosso testemunho de que de fato a Defensoria tem ido ao território, tem dialogado com as pessoas, tem feito um acolhimento, tem apresentado saídas não só relacionadas a esse apoio técnico jurídico que a Defensoria oferta para as pessoas, mas também de busca por atendimento psicossocial, é uma questão que a gente tem percebido na Baixada Santista não só em relação às vítimas e às testemunhas, mas também em relação a toda a comunidade que tem sido impactada pelas operações, que o que vai restar ao fim das operações é uma demanda de atendimento psicossocial muito forte, muito gritante, muitas pessoas adoecidas mentalmente em razão do impacto que tem recebido sobre essas operações e essa é uma preocupação que a Ouvidoria tem, a Defensoria também tem feito isso e a gente tem buscado à medida que a gente vai avançando nas nossas ações, a gente tem cada vez mais se preocupado com essa questão do impacto psicológico, o impacto de adoecimento mental que as operações têm produzido na vida daquelas pessoas que estão naquele território. Eu, como eu disse inicialmente, estou muito satisfeito estar aqui, estou muito satisfeito de estar olhando aqui pessoas do movimento negro, que durante toda a sua história, já em 78, quando o movimento negro unificado se reorganiza a partir de São Paulo mas para todo o Brasil, em plena ditadura militar, o que mobilizou o movimento negro a se reorganizar foi a questão da vida, foi a morte violenta de um homem negro e isso até hoje a gente carrega na nossa construção. Eu sou fruto do movimento negro, do movimento hip-hop, eu sou uma pessoa de movimento social, embora a disputa política faça com que eu seja colocado numa situação de criminalização muitas vezes, muitas pessoas tentando, eu estava até vindo agora no carro, eu acessei o aplicativo meu INSS e aí o meu INSS está dando conta de que eu já contribuí 26 anos para o INSS, são 25 anos e 10 meses. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eu sou jovem, eu gostaria muito de continuar jovem nesta vida, mas eu não sou jovem, eu já estou sentindo um dorzinho na junta, o professor de educação física, quando a gente está estudando, a gente fala junto, o professor fica horrorizado, especialmente o professor de anatomia, se falar junta vai tomar zero na prova, não é junta, é articulação, mas eu estou sentindo dores nas juntas, eu sou do movimento popular, e eu já sou, eu não sou tão jovem, eu não me sinto velho, mas também não sou tão jovem, o espírito é jovem, mas eu não sou tão jovem, então, eu acho que o que o aplicativo do INSS apresenta para as pessoas é que eu não sou um vagabundo, é que eu não sou, é que eu não tenho vinculação com o PCC, como tentam fazer o tempo inteiro, especialmente no campo político, embora eu mora na favela, a vida inteira eu morei na favela, não tenho nenhuma vontade de mudar da favela que eu moro, porque eu tenho uma relação afetiva com aquele território muito grande, e eu acho que essa postura, doutor Renato, de criminalização de um ouvidor que tem 26 anos de contribuição com o INSS, que trabalhou a vida toda, mas que fez a opção de militar no movimento negro, no movimento hip-hop, no movimento de direitos humanos, e etc, etc, demonstra um pouco do que sofre aquela população que está naquele território que está sendo afetado pelas operações. Por eu ser preto, favelado, pobre, ver do movimento negro, do movimento hip-hop, eu tenho vinculação com o PCC. Eu sou naturalmente vinculado pelo discurso político que quer desconstruir a minha legitimidade ou a minha autoridade para poder questionar determinadas coisas, eu sou desconstruído dessa forma, da forma mais sorrateira possível. Mas a minha história demonstra exatamente o contrário. Ninguém está preocupado com a minha história. Não está preocupado que eu sou um pai de família que tenho quatro filhos, uma criança de dois anos de idade, tenho mais dois netos, e etc, etc, etc. Se eu, na posição que eu estou, sendo recebido como vocês me receberam aqui, como uma autoridade, me receberam bem, etc, 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 estou submetido a esse tipo de associação, imagina aquelas pessoas, aquelas pessoinhas que estão lá naqueles bairros da Baixada Santista que a gente foi, tortura nunca mais que está aqui, foi com a gente visitar. A Defensoria foi. O Ministério Público, com certeza, também já passou por aqueles territórios, que quando você chega no bairro, você se depara com a pobreza, é lixo, é lixo amontoado, é córrego ao céu aberto, muitas regiões, são casas de palafitas, suspensas em meio ao mangue. Essas pessoas sofrem de uma coisa que eu estou passando, talvez inclusive em menor medida que elas, porque elas estão dando conta de perdentes queridos, pessoas estão sendo mortas, é muito mais grave do que está acontecendo comigo, muito mais grave do que está acontecendo comigo, mas o nome disso é criminalização social. Criminalização das pessoas em razão da sua condição social. Então, é muito grave o que está acontecendo na Baixada Santista. e é lógico que na condição de ouvidor da polícia, eu não gostaria de estar aqui hoje discutindo a criminalização das pessoas em razão da sua condição social. Por quê? Porque a legislação que cria a ouvidoria, ela dá uma série de caminhos para a ouvidoria atuar. A ouvidoria pode produzir pesquisa, eu pedi para a Secretaria de Segurança Pública todos os boletos de ocorrência das prisões que a Secretaria de Segurança Pública cansa de ir na opinião pública dizer prendemos 900 e tantas pessoas, aprendemos. Eu queria poder na condição de ouvidor e na condição de órgão de controle social da atividade da segurança pública e de contribuinte para aperfeiçoamento da atuação da política de segurança pública, eu queria poder analisar as prisões. se as prisões têm qualidade, se elas foram não, não consegui. A Defensoria Pública conseguiu fazer uma análise de parte desses boletos de ocorrência e chegou à conclusão que essas prisões efetivamente devem não ter um grande impacto na oferta de segurança pública para as pessoas. Uma vez que tem pessoas que estão sendo presas que estavam com as suas prisões não baixadas, já tinham cumprido não estava baixada, isso acontece no Brasil. Uma vez que tinham pessoas que foram presas em razão de questões relacionadas à pensão alimentícia, isso acontece no Brasil. Só que quando se vocifera as prisões, se diz prenderam os 900, dá a impressão que prenderam os 900 pessoas do PCC, do Primo Organizado, do Comando Vermelho, que tem influência também na Baixada Santista, e etc, etc, etc. E efetivamente não é isso que está acontecendo. Efetivamente as operações não estão devolvendo a sensação de segurança para as pessoas. Efetivamente o discurso do bandido bom e bandido morto, que está institucionalizado nesse país aqui há 30, 40 anos, ele não tem produzido segurança pública para as pessoas. Porque se tivesse nesses 30, 40 anos de debate de bandido bom e bandido morto, de implementação de uma política. E aí eu não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Outro dia eu vi um vídeo do comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo dizendo que uma policial tinha sido ameaçada e que a polícia ia fazer a operação no morro. E que a polícia ia fazer a operação no morro porque aquela policial e os familiares dela tinham sido ameaçados e se necessário fosse, as pessoas iam sair de lá no saco preto. Me desculpa, uma autoridade não deve fomentar esse tipo de ação. E a consequência disso é violência por parte da própria tropa e é violência por parte da sociedade. Quem tem arma, quem tem uma faca, quem tem uma predisposição para violar outra pessoa vai se sentir legitimada a praticar a violação. Então, o Estado não tem o papel de fomentar a violência. Me desculpa, eu não consigo enxergar dessa forma. Se existem pessoas entre nós que enxergam dessa forma, que fundamente, que fundamente, por qual razão que o Estado tem que fomentar? O Estado tem que fomentar outras coisas. O Estado tem que fomentar a vida. O Estado tem que valorizar a vida e protegê-la. O IBCCrim tem uma larga experiência em debates sobre segurança pública. A gente sabe que os princípios da segurança são a proteção da vida. É a proteção, é defender, é garantir segurança para as pessoas e não o inverso. Então, a gente tem defendido, sim, que quando, primeiro que, as operações, elas são a ser precedidas de planejamento. A gente quer que a operação verão seja suspensa na forma como ela está, mas a gente não acha que a ouvidoria é o órgão que tem que impedir a polícia de atuar. Não pode ser. A ouvidoria não tem esse papel. Às vezes, as pessoas me ligam, doutor Danilo, de madrugada, ah, eu estou numa blitz. Eu falo, meu amigo, eu não posso fazer nada, o policial tem que trabalhar. Eu estou numa blitz, o policial está aqui, e tal, tá bom, deixa o policial fazer o trabalho dele. Ele tem que fazer o trabalho dele. E a ouvidoria não é o órgão que foi criado para impedir a polícia de atuar. Ao contrário, a ouvidoria é o órgão que tem que colaborar para a polícia atuar. Colaborar como? Como a gente quer fazer, que a gente tem tentado fazer, produzindo pensamentos sobre a política de segurança pública, produzindo sugestões que possam aprimorar a política de segurança pública, entre outras e outras razões, outras e outras questões. a gente gostaria muito de não estar atuando ou aparecer, porque também a gente não está, aparecer atuando, doutor Danilo, apenas em contraponto à atividade policial. A gente gostaria muito de não aparecer apenas isso. Infelizmente, as condições que são colocadas, elas não colaboram para que a gente possa produzir todo mês uma pesquisa, que possa colaborar para aperfeiçoamento, apresentar para o governador, apresentar para o secretário de segurança pública, comandante-geral da PM, delegado-geral de polícia, superintendente da polícia científica, também para os municípios que têm suas guardas, que podem tirar dessas produções questões que são relevantes, como, por exemplo, o Benedito Mariano produziu uma pesquisa sobre saúde mental, que, na minha opinião, é o problema mais grave hoje que envolve a garantia de vida do policial, do operador da segurança pública. que ninguém se debruça sobre isso. Mas, no ano passado, nós tivemos nove policiais que morreram durante a atividade policial em São Paulo e 31 que morreram de suicídio. Qual que é o maior problema para a garantia de vida da tropa? Os dados estão aí, os dados demonstram. É muito relevante. Agora, lógico que essa questão do debate de saúde mental é uma questão muito complexa. É muito complexa. é muito complexa porque envolve, inclusive, a questão da valorização salarial de policiais. Envolve isso também. Nós vivemos no estado mais rico do Brasil, talvez não, é o estado mais rico da América Latina, e a gente paga os piores salários para os policiais aqui. E aí, todo mundo, o bico é proibido, todo mundo sabe que o bico é proibido, é contra as regras da própria instituição, mas todo mundo faz bico e todo mundo disfarça que não vê, todo mundo faz bico. E agora, tem um fenômeno novo. Qual que é o fenômeno novo? A própria corporação está criando o bico. Ela legalizou o bico. Tem o bico legal e tem o bico ilegal. Então, isso é muito grave. Você pega uma pessoa que atua em uma atividade extremamente extenuante e submete ela no período que ela deveria estar em descanso, fortalecendo os vínculos familiares que é fundamental para manter a saúde mental das pessoas, buscando novas formações, buscando acesso à cultura, etc. Nesse período que era para ela fazer isso, ela está trabalhando. Ela está de novo naquela atividade que é extremamente extenuante. Muitas vezes, muitas vezes, numa atividade que pode ser considerada três vezes mais extenuante do que é que ela faz. Porque quando o cara está na porta de uma padaria fazendo bico, sozinho, porque o cara está na atividade comum, doutor Renato, ele tem a farda que o protege, a farda protege ele, porque a farda é do Estado. Ele tem o colete que a corporação fornece para ele durante o horário de trabalho, ele tem uma viatura, ele tem um colega, ele está protegido, ele é uma arma na cintura, ele está protegido. Agora, na porta da padaria, é ele sozinho e Deus vestido como nós estamos vestidos aqui. Então, essa atividade é infinitamente mais extenuante do que é que ele faz comumente. A gente não tem discutido isso aqui em São Paulo, assim como eu tenho certeza que em vários lugares do Brasil esse debate não tem sido feito. Isso é importante ser feito. porque muitos desses policiais que estão externos nas periferias fazendo abordagens com viés racial, fazendo abordagens desrespeitosas, fazendo abordagens que não respeitam a cidadania das pessoas, eles podem estar passando por uma pressão psicológica que está induzindo eles a fazer, a praticar aquele erro. muitas vezes se a gente for analisar profundamente os vários casos de denúncias de violações praticadas por policiais a responsabilidade pode ser do Estado. Que aliás já é comprovado pelo movimento negro como a corporação os trata na sua formação em 12 meses, 24 meses. Como é que esse cidadão vai ser formado dentro do funcionalismo para sair das ruas? Nós temos um problema grave com a corporação e falarmos sobre o nosso cidadão. Se você me citar, desculpa, interromper, professor. Você sabe que eu te amo em 80 anos para ativar o presidente para esse quinta-feira. Mas, assim, as corporações dão essa formação. Querido, doutor Daniel, presente, doutora Jaqueline, me te amo, em 2017, agradecer a nossa professora como bolsista nessa casa. Um grande abraço. E ao doutor Brin, que também está representando o Estado, mas esse Estado de São Paulo, nas suas raízes, nunca mudou. A corporação, ela prepara o cidadão que vai nos tornar o soldado para nos defender de uma forma também truculenta, alegando a teoria do Estado para que haja o guardião da sociedade no Estado. Ele sai formado da corporação para nos atingir. e aí a gente se assusta porque o que você disse, Claudio, e é difícil, doutor Renato, e a todos que estão ouvindo, na nossa periferia, a gente vai vendo um policial militar com, já que falamos de racismo, de minoria, de minorizar a gente. E não é só aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa. Vai pegar nosso semelhante que vai fazer a formação, querido doutor Marcio, preparado para nos defender, defender todo o Estado, mas eu vou ensinar ele na ponta a atingir o silêncio. Aquele policial que chegar lá, ele também é periférico. Aliás, muitas vezes quando você vai concorrer o concurso não é por vaidade, é porque é uma questão de sobrevivência. Eu vou trabalhar no Estado, mas ele é preparado por uma corporação na sua formação do Estado brasileiro e das grandes cidades como São Paulo, que é a cidade reconhecida como mercado financeiro, para ser com a sociedade que ele tiver aqui. Eu não sou a palestrante. Obrigado e vou deixar de falar. Obrigado, Esther. Então, a gente, eu acho que eu não vou me estender mais nessas exemplificações, porque eu acho que elas por si só já demonstram o tarrão do desafio do debate de segurança pública no Brasil. Começando lá no decreto 667-69, que é o decreto que dá base para a criação das polícias militares nos Estados, é um decreto da ditadura. Nós acabamos de aprovar uma nova lei orgânica para as polícias civis e militares, são duas peças distintas, a lei orgânica da polícia civil, a lei orgânica da polícia militar e a lei orgânica da polícia militar, ela não caça os efeitos do decreto 667-69. Então, nós ainda estamos com corporações policiais militares formadas a partir da base de um decreto da ditadura militar. É isso. Basicamente, é isso. E aí, lógico que, ao longo dos anos, a gente vai buscando caminhos para poder aperfeiçoar a atuação, porque cada vez mais a sociedade enxerga e as pesquisas demonstram que o grande debate de todos os municípios brasileiros para o próximo período eleitoral é o debate de segurança pública. Então, a segurança pública tem ganhado um espaço na discussão das políticas públicas extremamente relevante, inclusive antes de saúde e educação. A primeira preocupação do imaginário popular é a segurança pública. E aí, depois vem saúde, depois vem educação. Só que saúde e educação são pautas que têm uma radicalização de participação popular. Saúde é tão radical que, se o Conselho Municipal de Saúde não aprovar o orçamento que está sendo proposto, ele não é implementado. Se o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho é deliberativo. O Conselho Municipal de Saúde, todas as unidades de saúde, eu fui conselheiro gestor da Unidade Básica de Saúde do meu bairro. Tripartite, participação dos servidores da unidade, participação da gestão da unidade e da população atendida. E Conselho deliberativo. Na escola, a mesma coisa. Na escola, você tem os conselhos escolhares, você tem os gramas estudantis, na faculdade, os centros acadêmicos, os DCS, etc, etc. Na área de educação, também tem uma ampla participação popular. Agora, na escola, tem pessoas que acham que a população não deve participar, que a população não tem o direito de participar. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que, em razão da importância que cada vez mais ganha a segurança pública, é fundamental que a gente radicalize as ferramentas e os mecanismos de participação social na formulação da política de segurança pública. Eu tenho dito para as pessoas, tem muita gente que fala assim, mas é difícil participar da reunião e não consegue. Tem que ir para a reunião e não consegue. Tem que ir. É difícil? Vai, chama outra pessoa, chama outra pessoa, chama outra pessoa, chama outra pessoa e vai tornando aquele ambiente um ambiente mais fácil de se conviver, gente. não é possível que a gente não aprendeu isso, que a gente vai, aí chega lá, a gente vê que as pessoas pensam muito diferentes da gente e a gente vai chamar outras pessoas que pensam mais ou menos parecidas para ir lá somar o debate, para poder fortalecer, para poder construir e etc, etc. Porque o consegue é o órgão que lá na ponta influencia a formação da política de segurança pública lá, a entrega lá. Lá vai o capitão, vai lá o delegado titular da delegacia. Então é importante ir ocupando esses espaços. nós temos poucos espaços e não ocupamos eles, então fica difícil, né? Agora a gente precisa ocupar esses espaços e produzir outros espaços de formação da política de segurança pública. E é lógico que com os avanços tecnológicos a gente chega nessa questão das câmaras corporais, né? As câmaras corporais, primeiro que na condição de ouvidor, a ouvidoria ela tem uma posição radicalmente favorável às câmaras corporais, né? A gente não acha que a câmara corporal é que vai salvar, vai resolver o problema da segurança pública no Brasil, não vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. As câmaras corporais, um conjunto de estratégias que a sociedade pode desenvolver para influenciar a política de segurança pública, outras tecnologias que podem colaborar, câmaras nas viaturas, GPS, aferidores de pesos, e etc, né? Outras tecnologias que podem, aliadas à câmara corporal, contribuir, né? Mas as câmaras corporais são fundamentais, são importantes. São importantes por quê? A ouvidoria, ela tem uma preocupação fundamental, que é o quê? Quando a gente desenvolveu o nosso plano de ação para a ouvidoria, a gente desenvolveu lá uns caminhos que a gente chama de trilhas, e entre elas tem uma trilha lá que a gente diz o seguinte, a gente acha que a ouvidoria tem um papel fundamental na legitimação da atividade policial, doutor Nino. A gente acha que é nossa tarefa colaborar para a legitimação da atividade policial. E na nossa modesta opinião, a câmara corporal colabora para isso. A ouvidoria também tem um papel de atuação no aprimoramento da atividade policial. A câmara corporal colabora para isso. Tem sido feito um debate de quem é contra a câmara corporal de que a câmara corporal tem inibido o policial de trabalhar, porque o policial tem apresentado menos ocorrência. Mas eu ouço, desde que eu atuo no movimento social, que muitas pessoas são forjadas. Então, a gente precisa aferir isso também. A câmara corporal está inibindo o policial de trabalhar ou o policial começou a trabalhar mais dentro da lei? Isso também é irrelevante. Por isso que é importante você ouvir a sociedade. É importante você saber da realidade das pessoas. As pessoas falarem eu fui forjado. Eu tenho certeza absoluta que se algum pesquisador resolver mapear o quanto que haviam reclamações de pessoas presas por forjamento e o quanto que essas reclamações caíram com a implantação das câmaras corporais nos batalhões que houveram implantação das câmaras corporais, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma diferença muito grande de antes e do agora. Tenho certeza absoluta. Então, esse é um debate que precisa ser feito e aprofundado. As câmaras corporais são fundamentais para a gente verificar a partir daquela amostragem que a câmara produz se está havendo ou não perfilamento racial nas abordagens. São fundamentais. E eu quero saber nos últimos anos a gente tem tido cada vez mais um aumento da do número de policiais que pedem marcha. Eu quero saber se desses policiais que têm pedido baixa, se eles estão pedindo baixa por causa da câmara corporal. Se tem motivação na câmara corporal. Se está inibindo, tem gente que está saindo porque não é da câmara. Vamos ver se está tendo mesmo. Então, eu acho que esse argumento é um argumento que não diz, pode não dizer respeito à realidade. Por quê? Porque aumentaram 102%, doutor Renato, o número de casos que chegaram à delegacia de violência doméstica. Com a câmara corporal, aumentou 102% os casos de violência doméstica apresentados em delegacia. Ou seja, os policiais estão atuando mais dentro do que determinam os procedimentos operacionais padrão. Você chegou num lugar, tem uma vítima e tem um agressor, identifica, conduz os dois à delegacia. É isso que deveria ser feito? Não. ao que a gente, ao que nos indica anteriormente, esse alto índice de violência doméstica que tem chegado nas delegacias, anteriormente, o que se fazia era o chamado arredondamento. Conversa com as duas pessoas, vocês vão se entender, tá bom, beleza, tchau. Vai embora, não vai para a delegacia. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que a política pública de defesa e proteção das mulheres, ela fica sem o dado relevante de o quanto ela deve atuar para poder garantir que aquela mulher efetivamente seja protegida. Essa é a consequência do arredondamento. Então, hoje, a Câmara Corporal não permite que isso mais aconteça. Então, a gente tem um dado mais relevante para orientar o formulador da política pública para proteger as mulheres. Então, a gente ficaria aqui um dia inteiro discutindo questões positivas sobre a Câmara Corporal. Agora, todos os dias eu tenho aprendido sobre a Câmara Corporal e ontem eu aprendi mais um pouco. Tem uma questão muito relevante, que é o quanto essa política está ou não enquadrada na nossa legislação. E a gente, sim, a nossa tecnologia talvez seja o que há de mais avançado na tecnologia, nesse tipo de tecnologia no Brasil. No Brasil, não, no mundo. Esse mesmo serviço que é entregue aqui para a Polícia de São Paulo é o que é entregue para as polícias de Nova York, Chicago, para a Polícia de Londres, que é considerada talvez a melhor polícia do mundo, e etc. Tem um monte de países aí que fazem uso da mesma tecnologia que a gente usa. Essa tecnologia está enquadrada na nossa legislação porque nós temos uma legislação muito avançada de proteção de dados. e de garantia de um negócio que eu estou aprendendo um pouco sobre ele que se chama cadeia de custódia da prova. Que é o quê? Que é você gerar aquela imagem e aquela imagem ser armazenada sem qualquer influência do ser humano. Ela não pode, porque se ela tiver qualquer influência do ser humano, você quebra a cadeia de custódia e a prova pode ficar invalidada ao olhar da autoridade que vai analisar a prova. Então, a gente precisa avançar nesse debate. Nós estamos avançando nesse debate. Nós estamos, a tecnologia que a gente usa, a gente precisa responder essa pergunta, a tecnologia que a gente usa está enquadrada nessa perspectiva? Tem uma lei 14063, se não me engano esse é o número da lei, 14063. A gente cumpre o que determina essa legislação, a gente precisa fazer esse debate. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, a política é uma política que custa caro. É uma política que custa caro. Se ela custar caro, ela tem que fazer a melhor entrega possível. E... eu acho que nós ainda não chegamos nessa eficiência, nesse nível de eficiência. Então, eu acho que esse debate talvez seja o próximo debate. nós chegamos à conclusão, saiu a Datafolha essa semana, que a Câmara Corporal é ok. Nós vivemos num momento de polarização, tem um grupo que pensa mais para cá, tem outro grupo que pensa mais para cá, e ambos os grupos, segundo a pesquisa da Datafolha, aprovam a Câmara Corporal. Ok. Meio que consolidamos que a sociedade paulista, pelo menos sobre a amostragem da cidade de São Paulo, aprova a Câmara Corporal. nós precisamos avançar no aperfeiçoamento do uso dessa tecnologia. Para quê? Para que o doutor Danilo, na atuação dele lá, não tenha surpresas negativas na hora de oferecer a denúncia, na hora de sustentar a denúncia e na hora de defender que a justiça seja feita. Porque o que o doutor Danilo quer, ele é promotor, ele quer promover a justiça. Se ele quer promover a justiça, ele precisa atacar o saldo da materialidade suficiente e inquestionável para que ele consiga efetivamente fazer o trabalho que ele precisa fazer com grande maestria com o que determina a legislação. Então, eu vou parar por aqui nas reflexões que eu queria trazer, mas eu quero continuar me colocando à disposição de todas as pessoas que queiram fazer reflexões sobre segurança pública aqui em São Paulo e dizer que a gente está muito disposto a construir, a dialogar. Mais uma vez, dizer que a gente tem feito um trabalho de defesa das corporações policiais, sim. Eu tenho inúmeros ofícios sobre discussão de saúde mental que a gente fez, outro dia, doutor Danilo, aquela, a viúva do soldado Cosmo, da Águia Cosmo, logo que ele faleceu, foi sepultado, iniciou uma movimentação na rede social dos policiais, fazendo uma vaquinha para poder garantir que ela tivesse condições de subsistência com as filhas que, infelizmente, ele deixou. E a gente fez um ofício ao governador, sugerindo ao governador que publicasse uma norma ou enviasse para a Assembleia Legislativa, uma norma que desse autorização com o governo do Estado a garantir o salário do policial até que saia a pensão pós-morte e a indenização que ela tem direito ao seguro de vida, porque isso tem um caminho burocrático, demora dois, três meses, e a família não pode deixar de ter as condições mínimas de subsistência ali, especialmente por se tratar inclusive de crianças, que, segundo a nossa norma legal, é prioridade absoluta e é dever de todos nós cuidar, o Estado, a família e a comunidade. Então, a gente tem feito essas movimentações, a gente tem feito esse tipo de solicitação para o governador também, assim como a gente tem pedido norma para proibir que pessoas sejam atacadas de forma rechatória em grupos e redes sociais, como foi aquela policial que infelizmente não atuou no caso do Carandiru, que a pessoa pedia ajuda, ela falava liga o 9-0, liga o 9-0, liga o 9-0, ela virou um motivo de chacota nos grupos de policiais, então, a gente também tem feito pedidos nesse sentido porque a gente sabe que não é só ela que é atacada nos grupos, a gente sabe que circula foto de gente morta, gente que foi vítima de alguma ocorrência, etc, 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 então, a gente tem tentado fazer o trabalho o mais equilibrado possível, a gente está preocupado com a questão salarial, com a questão de saúde mental, com a questão de valorização e a gente acha que movimentos social não a casa de polícia, assim como criminalizar a atividade policial não é interessante para a sociedade, uma vez que a sociedade, nós já tivemos, vivemos essa experiência Brasil afora aí, de uma sociedade que não tinha polícia, porque os policiais cruzaram o braço fizeram greve, e os números demonstram que quando não tem uma polícia para poder colaborar para a garantia da ordem pública, a gente vive situação de grande desfiguração da ordem social, então, a gente sabe que a polícia é fundamental, que a polícia é importante, mas a gente quer a melhor polícia, a polícia que nos atenda da melhor forma e que respeite a nossa cidadania, é isso, obrigado, gente. Claudio, obrigado a você pela sua brilhante exposição, e saiba que essa acusação de pertencer ao crime, todos nós que estamos oriundos de vários periféricos sofremos essa mesma acusação, então, se você é do movimento social, você pertence ao PCC, você ajuda, se se você advoga defendendo pessoas, você pertence também ao crime, então, isso é uma coisa que, infelizmente, está sendo naturalizada, mas eu quero passar agora a palavra ao doutor Danilo, promotor de justiça, e eu quero sempre, gosto sempre de lembrar, doutor, uma frase que eu aprendi no primeiro ano da faculdade de direito, que o promotor público, ele é o fiscal da lei, e cabe a ele fiscalizar a lei, e eu acho isso muito importante, pelo que nós estamos vivendo agora, que realmente a promotoria pública fiscalize o cumprimento da lei, sem mais de longo, doutor Danilo, bom dia. Bom dia, conseguimos estudar, agradecer o convite do IBCCrim para fazer parte dessa mesa, desse evento, para a gente, o Ministério Público é uma honra, a gente entende que a gente precisa participar e precisa ouvir e aprender com os demais atores, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com a insulina, com associações organizadas, então, para a gente é um momento sempre de aprendizado, então, na pessoa do doutor Renato, agradecer o convite, complementar os presentes e os membros da mesa na pessoa do Márcio, obrigado, doutor Márcio, eu vou dispensar o doutor aqui, podem dispensar também em relação a mim, por favor. Eu gostei bastante das falas, acho que tem muitos sub-temas, na verdade, temas muito complexos que daria para fazer eventos sobre cada um deles, GCM, as câmeras, a própria letalidade e todas as outras, a formação que falaram pela Esther, que eu acho que é um tema riquíssimo, um tema que precisa ser enfrentado pelo país, em relação a todas as carreiras públicas, eu vou falar e não é só as carreiras policiais, acho que todas as carreiras de alguém que exerça algum munho público precisa ser discutido a formação, o que está sendo passado, quem dá esse letramento, qual a possibilidade da sociedade civil participar dessa formação daqueles agentes que vão exercer funções do Estado, eu acho que isso, enfim, cada um desses temas eu acho que teria, fica aí de sugestão para fazer observantes sobre cada um deles. eu vou tentar começar a minha fala a partir do que a Jacqueline me colocou, eu acho muito importante que o debate da Câmara Corporal que se imbrica muito com o debate da letalidade policial, por óbvio, mas começar, eu gosto de posicionar esse debate num contexto maior de políticas de enfrentamento, políticas de controle do uso da força, porque aí a gente coloca a Câmara de uma maneira justa como um dos instrumentos de um conjunto de ações que forma ou deveria formar uma política coesa, bem estudada, duradoura, de controle do uso da força, de melhor regramento e, se possível, de redução. O uso da força é legítimo para defender o policial, para defender o terceiro nos termos da legítima defesa, mas ele não pode ser, ele deve ser problematizado e não no sentido de criminalizar cada uso da força, acho que ninguém aqui defende isso, o policial tem uma arma, o policial é autorizado em situações específicas, a força não é à toa, ele está numa posição da mais nevrálgica, da mais exposta, ele tem risco à vida dele, mas mesmo esse uso legítimo ele precisa ser encarado como um problema, no mínimo um problema para o próprio policial, num segundo passo um problema para a sociedade, mesmo que legítima o uso da força, porque aquilo é um momento de risco a terceiros, é um momento de pessoas que não tem nada a ver com o rei, isso quando a gente vê as operações em áreas de grande comorbação, de grande aglomeração de pessoas, isso fica muito evidente, então qualquer uso de força, ainda que para defender a vida do policial, vai ser problemática, no sentido da palavra mesmo, ela vai trazer riscos, ainda que a ação seja a mais legítima, a mais legal, a mais, seguindo todos os padrões, aquilo traz um trauma para o policial e para a sociedade sem dúvida alguma, basta conversar com os policiais, ninguém quer se envolver ou não deveria querer se envolver numa ação letal, já ouvi isso de coronéis, o policial se envolve numa ação letal, ele vai dormir com aquilo por décadas, isso não é, e eu gosto de ressaltar isso, porque o uso da força não pode ser glorificado, ele não pode ser espetacularizado, ele é problemático, mesmo que legítimo, você pode ter uma ação em que todas as mortes ocorridas naquela ação foram acobertadas pela legítima defesa e mesmo assim nós teremos um problema, eu acho que isso precisa ficar muito claro, não é algo bacana, não é algo legal, não é algo, nem que seja na visão do policial, mas, porque, então, nós temos que, esse controle do uso da força, ele tem que partir dessa problematização, uso da força tem que ser um último instrumento, tem que ser aquilo excepcional, e mesmo que legítimo, tem que ser problematizado, a gente tem que buscar vias para proteger mais o cidadão, para proteger mais o policial, para que aquilo seja cada vez mais raro, se possível, e a câmera é um dos instrumentos, mas é importante ficar claro porque a primeira linha que eu queria falar, a câmera não é a panaceia, ela não é o implástico que vai resolver todos os problemas da violência policial, mas, por outro lado, ela é, talvez, um instrumento de maior repercussão e um instrumento que nos é muito caro agora, uma vez implantado e verificado como eleva o padrão de profissionalização da polícia. Então, nós temos que fazer isso sozinha, ela não é nada, sem estar numa política mais ampla que envolva outros instrumentos, ela não vai surtir os efeitos desejados para a redução da letalidade policial, porque ela depende de problematizar de uma cultura institucional que problematiza a letalidade, de um discurso estatal que problematiza e não glorifica isso, ela depende de como é feita a comunicação dessas ocorrências, se é uma comunicação que espetaculariza, que divulga nas redes sociais, que trata aquilo como um evento de glória, ou se ela comunica aquilo que precisa ser comunicado estritamente para o cidadão, falar, informar o evento do cidadão. Tem muita diferença entre fazer daquilo um programa quase que de reality policial e fazer daquilo uma informação do cidadão que teve uma ocorrência, não necessariamente de letalidade policial, qualquer ocorrência, mas num aspecto, numa estética, num conteúdo que informa e mostra a seriedade daquilo que aconteceu. Tem muita diferença a isso e hoje a gente tem pouco regramento sobre isso e tem pouca programatização sobre isso, mas vou além. O uso da força depende de comissão de mitigação de risco, todo policial que usou a força precisa passar, isso existe hoje, a gente precisa examinar se essas condições estão funcionando a contento, então seja mesmo uma ação, seja legítimo, eu bato nessa técnica, o policial precisa ter um feedback, o policial precisa passar por uma comissão que avalia o que ele fez, até para dar respaldo se a atuação dele precisa melhorar ou não nas próximas. Nós precisamos ter um programa consolidado de um paropsicológico inicial que se envolve e para a família quando tem um evento letal, vejo que o Cláudio relatou dessa viúva com seus filhos que estão profundamente impactados por um evento que independe se houve legítima defesa ou não, que independe da prova penal. a família, as crianças já estão impactadas e isso acontece rotineiramente, cada vez mais rotineiramente, infelizmente, porque os policiais tiveram uma crescente de falecimentos de policiais de um tempo para cá pelos mais diversos motivos, desde a letalidade em confronto até questões psicológicas, aumento de suicídio, isso é muito grave, nós estamos falando da pessoa que está autorizada a fazer o uso da força numa situação mais vulnerável, mais exposta. Então, o controle de uso da força parte de vários instrumentos, tem a comissão de monitoramento da letalidade como instrumento de participação da sociedade civil e de outros órgãos, defensoria, ministério público, que problematiza e tenta extrapolar do caso concreto para tentar formular melhores políticas públicas de uso da força. Então, nós temos uma série de instrumentos e a câmera é um deles. Então, é importante que fique claro, a câmera sozinha com todos esses outros instrumentos se forem enfraquecidos, ela não vai dar bons resultados. Agora, se ela vier junto com essa problematização do uso da força e esse encarar de uma maneira que trata com a gravidade sem glorificar o uso da força, aí sim nós vamos poder trilhar um caminho de redução da letalidade com manutenção dos índices de produtividade, com manutenção, com redução dos índices criminais que é o que a sociedade deseja. Agora, é importante também que se fale, quando a gente faz essa fala, não é no sentido de menosprezar a câmera, então tem essa dor, esse duplo viés. O que eu vejo hoje e é natural que em eventos e na academia se problematize a câmera como ela está posta hoje, se há cadeia de custódia, se há os problemas da expansão, se há queda da produtividade, se isso é uma mera hipótese ou se isso se confirma, se a imagem é da melhor qualidade, se o áudio tem... Nós podemos ficar aqui falando um monte de problemas porque só uma vez implantada a política pública a gente descobre os problemas, isso é natural de qualquer política pública. Você estuda, implanta e tem um momento de maturação e de enfrentamento dos problemas para você melhorar, mas não para acabar com a política pública. Então tem que ficar muito claro, nós conseguimos um avanço que ele não pode retroceder, ele pode ter problemas, a gente tem que enfrentar os problemas, quem sabe até regular melhor. Falta regulação, falta maior clareza, falta maior transparência, isso não é um problema necessariamente só da Polícia Militar, isso é um problema do Estado como um todo, aqui incluído o Ministério Público. A gente tem que fazer regramento sobre informação do caso sem expor as pessoas, respeitando a LGBT, mas que deixe claro que esse instrumento está servindo, está funcionando e os problemas estão sendo superados. Aqui entra a Corregedoria, como a Corregedoria está usando isso no âmbito disciplinar, a gente só olha para o âmbito penal, mas e no âmbito disciplinar? Através da câmera você pode pegar um erro basal, um erro de menor monta, mas é um erro, e isso serve, tem uma força, porque ele robustece não apenas a prova penal, ele vai robustecer a ação disciplinar, a ação de... A gente tem uma carreira estruturada em hierarquia, disciplina, como vai se dar a hierarquia se você tem... Olha que avanço nós teremos no tratamento da hierarquia se a gente tiver imagem, se a gente tiver som do erro policial, do que qualquer policial está sujeito. Então, nós temos a câmera, ela é, na minha visão, ela veio para ficar e ela tem que vir para ficar, independentemente se tem pontos de melhoria, e tem. Nós temos aí, podemos falar do tratamento ou da gestão bruta desses dados, numa massa de dados nunca antes vista, que precisa ter instrumentos que permitam órgãos de controle e sociedade civil a ter acesso a esses dados e garantir a integralidade disso. Nós temos discussões sobre quais órgãos podem acessar, em qual momento, nós temos discussão de LGPD, mas a gente tem que ter muita clareza. isso tem que ser para construir, para melhorar o que tem, e não para criticar a esmo como se a política pública não tivesse sutilidade, como se ela fosse defeituosa. Ela não é, ao contrário. Já temos pesquisas mostrando o impacto, o impacto dela, tanto na redução da letalidade, mas não só. Na melhoria da redução de casos como de corrupção, por exemplo, de uma pessoa que vê um policial com uma câmera, ela precisa estar muito mal informada, ou não estar no seu juízo mental para fazer um bom oferecimento de suborno. Isso tem um impacto para o servidor público de proteção e para a sociedade de maior profissionalismo e de maior garantia da honestidade daquele serviço público. Mas temos a notificação da violência doméstica, só quem tratou com casos de violência doméstica, sabe como a situação pode facilmente escalar com a chegada policial. Nós temos maridos que cometem crimes na presença policial, chama a polícia por causa de uma ameaça, por causa de uma agressão, e na presença da polícia comete outros crimes. E ali, com a presença policial, a diferença do crime anterior é qual? Agora nós vamos ter um instrumento de prova ali no local dos fatos filmando aquilo. uma nova ameaça, uma nova agressão, uma resistência à atuação policial, uma agressão contra o policial, quem é policial, os policiais que a gente tem contato relatam isso, como muitas vezes situações de violência doméstica são agressivas em relação ao próprio policial, e ali você vai ter uma fonte de prova que antes não existia. Então, assim, posicionar o debate da câmera com, não apenas, como fundamental, mas não sozinho nos esforços de melhor regulação do uso da força, mas sempre posicionando melhorias, problemas que existem, tem que ser debatidos no âmbito da expansão do problema, do fortalecimento do problema, jamais da sua eliminação. Nós avançamos, é um padrão civilizacional. Ainda que nós tivermos no mundo da utopia de zero letalidade, tanto de policiais como praticada por policiais, ainda que nós estivéssemos no âmbito de criminalidade zero, a câmera ainda seria importante por uma questão ética. Se você tem a tecnologia, se você tem a possibilidade de fazer melhor, de fazer correto, você não pode abrir mão disso. Nós elevamos o sarrafo, nós elevamos o padrão da expectativa de prova da correção daquele serviço público que está sendo feito, no caso, policiamento. Mas retroceder isso seria antiético com a própria expectativa social. Então, falo, acho que cada vez mais é necessário pesquisa, controle social do que está sendo produzido, do que os dados se impactou nos índices criminais, quais índices, não há qualquer, na verdade, há uma carência disso, a política é nova, muitas coisas que ainda virão, e é normal que haja flutuação desses índices. Até você ter uma maturação de uma política pública pode levar uma década. E quando houver a flutuação, a gente não pode encarar como a câmera não está funcionando. Não, nós temos que encarar quais as razões, se há problemas com as câmeras, superar esses problemas, mas pode ser que as flutuações venham de outros motivos, porque aí volta no meu primeiro viés. Sozinha, ela não produz. Então, se você tem a câmera, mas você tem discurso que glorifica a letalidade, operações mal planejadas, uma prática, um exercício correcional dos padrões fragilizado, ou seja, a corrigidoria não está conseguindo verificar ou fazer valer a sua atuação correcional, você vai tendo uma cultura de enfraquecimento e a câmera acaba sendo vista como um instrumento que dá para a gente burlar. Não é isso que nós estamos vendo no momento, apesar de alguns casos a gente já verificar isso, como foi ventilado um dos casos que o ministro denunciou, em que houve obstrução da câmera, que houve dificuldade, descumprimento do próprio padrão operacional da polícia militar, a câmera vem com um regramento da polícia militar que eu julgo muito bom, em que pese pode ter melhorias, mas na visão da corporação ele prevê uma série, ele foi precedido de um estudo profundo, são oito anos de estudo como disseram, com bastante rigor de quando o policial tem que, da impositividade dele ligar essa câmera, essa necessidade da câmera, a câmera está programada para ficar funcionando o tempo inteiro, você tem toda uma preocupação acerca do que deve e o que não deve ser filmado em uma ocorrência, então nós já temos uma diretriz nova que antes não existia, não tem nenhuma câmera existida, mas que coloca obrigações novas para o policial e permitem, por outro lado, que a gente interprete o descumprimento dessas normas como possível má fé da atuação policial, então o policial tem um instrumento que permite ele aprovar a legitimidade da ação dele e se descumprido esse instrumento ele pode ser questionado agora com base numa evidência, numa imagem, antes a gente questionava com base na prova testemunhal era notadamente a prova testemunhal que tinha lugar nesses casos. Então seja, tudo isso para falar que nós trouxemos um padrão de produção probatória que é bom para todo mundo. Gosto de ressaltar, nós tivemos denúncia de casos de policiais que foram denunciados por homicídio, ou seja, por base nas câmeras se verificou que a atuação era ilegítima, mas há também o oposto policiais que tiveram seus inquéritos arquivados porque a câmera mostrou que ele atuou para proteger a própria vida ou a vida de terceiros e aí nós estamos falando de um policial que poderia ter um inquérito que duraria anos impactando na sua vida funcional, na sua vida pessoal, no seu psicológico e teve a sua conduta considerada legítima por força das câmeras, ele teve abreviada a sua situação de investigado por causa da câmera, então assim, a câmera ela é uma fonte de prova riquíssima, não podemos retroceder nisso, temos que discutir melhorias. Em relação a essas melhorias, é importante que se diga que há muitas dessas melhorias que uma participação que eu penso e eu sou senhor da verdade, cada vez que tem um evento a gente aprende e alguém traz uma visão nova e daí a importância de ouvir a sociedade, de ouvir quem está na ponta, de ouvir quem recebe a ação policial e cada vez mais a gente aprende o que pode ser melhorado, mas muitas dessas melhorias carecem regramento, a gente está falando no campo das ideias que tem que ser falado mesmo, mas também aqui a gente precisa que nossos representantes políticos tomem pé dessa política pública e contribuam, o doutor Bruno fez uma fala ali que eu achei rica, porque nós temos ainda, se me permitem, uma mera opinião pessoal, aqui não é uma opinião institucional, mas nós temos um regramento tímido acerca de uma política pública tão importante, então nós precisamos da sociedade civil precisa também cobrar os seus representantes para que contribuam nesse debate, qual é qual o regramento melhor para o ponto de contato das câmeras com a LGBT, quem tem que ter acesso a isso, será que os regramentos hoje, será que o CPP da década de 40, ele é adequado para quando a gente vai falar de compartilhamento de prova desse tipo de prova, não parece que não, nós tivermos um avanço do pacote de crime na questão da cadeia de custódia, será que a gente, os demais regramentos acerca da câmera estão observando a cadeia de custódia, é isso, isso tem que ser, se a gente vai usar isso como prova, e aqui não prova apenas da morte ocorrida por intervenção policial, mas a prova de qualquer crime, a câmera do policial está provando o tráfico, o roubo, o furto, a violência doméstica, então será que nossos instrumentos legais estão aptos, eles estão à altura dessa importante fonte de prova? Acredito que não, nós estamos usando o regramento que existe para tentar dar uma interpretação de acordo com a modernidade que nós estamos enfrentando, isso é pouco, isso é pouco, nós precisamos avançar no regramento, para dar mais segurança e também, e aqui me permito um parênteses, para que a gente também saia do debate muitas vezes feito na mídia, em declarações sempre muito sucintas, sempre muito midiáticas, que dá manchete, mas pouco dialógicas, pouco construídas e que quase nunca permite o contraponto. Nós vemos muitas falas no sentido que a câmera não serve para a segurança pública do cidadão, sem entrar na problematização de quem é esse cidadão, mas assim, ela tem pouco impacto na redução dos índices, os índices que interessam o cidadão, ela é cara, mas ela não traz tanto resultado. Ora, essas frases me parecem que estão colocadas num viés muito pequeno que é da prova da ilicitude, da potencial ilicitude da ação policial. Esse é um dos instrumentos da câmera. A câmera, ela tem que se reposicionar esse debate como fonte de prova de toda a percepção penal, de toda a ação policial. Porque aí a gente consegue posicionando esse debate dessa maneira justa, a gente consegue sair desse debate rasteiro que muitas vezes por trás disso, por trás está o que? Aquilo que o Claudio falou. Essa lógica absurda de bandido bom é bandido morto ou de que a câmera só serve para inibir o policial, porque a gente está desconfiando do policial. Não é isso. Os estudos que foram feitos que subsidiaram a criação desse programa mostram a câmera. Um dos primeiros regramentos, um dos primeiros artigos do regramento da Polícia Militar sobre as câmeras, da própria Polícia Militar sobre as câmeras, coloca a câmera como EPI, Equipamento de Proteção Individual. É importante que se tire isso. Então não é um instrumento de desconfiança do policial. É um instrumento ao contrário, que quer dar a possibilidade do policial provar a ocorrência que ele está levando para a delegacia, provar a licitude da atuação dele. E isso impacta em todos os crimes, não apenas impacta na lógica da polícia frente à comunidade, da polícia frente ao jurisdicionado, a quem recebe a prestação daquele serviço. Então, acho que a gente tem que sair dessa captura do debate da câmera como meramente fiscalizar o mal policial. Até porque, e aqui me valendo da resolução que criou o próprio grupo do qual hoje posso parte, a gente precisa encarar a letalidade policial para além do potencial crítico que eu cometido, para além da lógica do mal policial, a letalidade policial, a necessidade, a morte em decorrência da intervenção policial, ela é um fenômeno por si só. Ela é um fenômeno que marca a vida social e a vida do policial para além se a conduta dele foi correta ou não. Então, da mesma forma, o instrumento que veio para contribuir para essa fiscalização, ele vai além de simplesmente querer capturar a prova do mal policial. É muito além disso e acho que a gente tem que sair disso, porque senão nós vamos deixar a câmera sozinha nesse debate de, ah, enquanto está ocorrendo roubos, furtos, a sociedade está impactada por homicídios, vocês estão aí querendo aumentar o orçamento das câmeras porque vocês desconfiam da polícia. Isso é malicioso, esse debate é deturpado, não é isso, é melhorar a câmera, o orçamento, todo o gasto que ela demanda, porque é uma tecnologia de ponta, ele é necessário para proteger o policial e a sociedade nos mais diversos crimes. É possibilitar que a gente chegue lá no Fórum da Barra Funda numa ação penal de roubo, de furto, com uma prova diferente, melhor, mais instruída, que talvez até possibilite dispensar o ativo do policial para ele retornar para a rua e não perder uma tarde inteira ali na Barra Funda esperando a hora da audiência. Quem é do direito sabe o que é uma pauta de audiência. Então, assim, esse é o verdadeiro debate, esse é o lugar das câmeras. E, claro, dentre esse lugar, os resultados que a câmera trouxe para a letalidade policial e aqui a gente tem o nosso painel da letalidade policial que mostra a redução na nossa visão nos estudos até que a Fundação Getúlio Vargas já produziu. A gente tem uma queda acentuada na letalidade a partir da implementação do programa que ela, como o programa ainda não é integral ou não está paulatinamente sendo implantado em batalhões, a gente conseguiu ter grupo de controle que é algo muito caro numa pesquisa. Os pesquisadores aqui, por exemplo, podem falar melhor que eu. Mas como nós tivemos batalhões que tinham o programa enquanto outros não tiveram, nós tivemos uma oportunidade rica de observar, comparar batalhões de instrução igual, de áreas parecidas de atuação em que nós tivemos redução naqueles que teve a implantação do programa e não tivemos a mesma redução no mesmo índice no batalhão que não teve. Da mesma forma, os índices de produtividade, e aqui acho que também é um ponto que a gente pode fazer um evento só para falar que o nível informacional que nós estamos, acho que temos que discutir se esses indicadores são os melhores e quais são os melhores indicadores, mas vamos usar os de roubo, furto, de homicídio, nós não tivemos diferença de produtividade relevante, no meu entender, entre o batalhão que contava com a câmera e o batalhão que não estava. Se isso acontecer a partir de agora, se acontecer, nós temos que verificar o que está acontecendo no batalhão e não o programa visto como um programa que obsta a atuação policial. É importante isso que o obdor vale e aqui eu vou caminhar para o encerramento da minha fala. Eu acho muito sábio o que o Claudio coloca que o nosso papel no Ministério do Cultural não é impedir policiamento. Ninguém entra com a ação para falar olha, parem de fazer policiamento. Isso, o policiamento é uma das formas de tutelar a segurança pública que é um direito social, que é um direito fundamental de todos, por isso que todos têm que participar do debate. ele não é uma circunstância da ciência policial tão somente. Mas é importante o Claudio falar isso. Quando a gente problematiza essas questões, a gente não está querendo menos policiamento, a gente está querendo um policiamento diferente, a gente está querendo um policiamento voltado para evidências e os instrumentos que produzam prova e que produzam maior possibilidade de fiscalização, maior possibilidade de prova legítima e que tragam essas evidências, eles não podem ser, a gente não pode abrir mão disso. Acho que a gente demorou muito para chegar nisso, outras policias do mundo já tinham isso e se nós temos bons exemplos, que a gente siga os bons exemplos. Eu acho plenamente possível que haja uma polícia cada vez mais, cada vez mais cidadã, cada vez mais, com boa produtividade e um impacto que tutele melhor a segurança pública sem necessitar de tanto uso da força. Eu tenho que acreditar, e eu acho que todos temos que acreditar nisso, porque isso já aconteceu em outras polícias. O tema da segurança pública é extremamente complexo, extremamente difícil, mas é importante que se diga. Tem saída, tem boas soluções, mas desde que baseada em evidências, desde que baseada em boas práticas, desde que a segurança pública tenha participação de todos que são impactados e tenham a contribuir com ela, e não apenas por uma parte do Estado, tenho certeza que se a gente caminhar para isso, a gente vai ter bons resultados. A gente não é contra a atividade policial, muito por contrário. A gente acha que a policial, eu acho que está na ponta, também é impactada por essa fragilização desses instrumentos de controle do uso da força. É ele que, como a Estela colocou, tem família, está na área periférica, ganha pouco, é ele que pode tomar um tiro, como infelizmente nós vimos no caso recente citado, e que a família vai ficar sozinha, exposta. Então, não é possível que a gente não possa tutelar a segurança pública. Da mesma maneira, não é ideia do promotor, não estou querendo criar nada. Só seguir o exemplo do que foi feito em outros países. É possível, pode demorar, tem um longo caminho, mas eu acredito nisso e acho que a Câmara e todos esses esforços vão nessa linha e eu acho que essa é a boa luta, é a boa luta da sociedade que não tem cor, não tem cor ideológica, isso aí independe, a preocupação, como o Claudio disse, é de todos, a preocupação com a segurança pública, mas também é de todos parece ser de uma grande maioria, a visão de que a câmera veio para ajudar, que a câmera é um bom instrumento. Eu agradeço o convite e fico à disposição. Danilo, já vou tirar o doutor, vou ver a eficácia para o Danilo, por favor. Agradeço em nome do Instituto Brasileiro de Certos Criminais de IBCCrim, a sua presença aqui, foi muito enriquecedora a sua exposição, tá bom? Muito obrigado mesmo. E, sem mais delongas, deixei por último, passo a palavra para a doutora Sorraia. Obrigada, Márcio, vou dispensar a doutora também. Também, tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IBCCrim, em nome da professora Renato, pelo convite para o Número de Cidadania e Direitos Humanos participar dessa discussão, cumprimentar todas as pessoas da mesa que estão aqui presentes e virtualmente também, em nome do Márcio, da professora Jarlini, e agradecer a quem compareceu aqui presencialmente ou nos acompanha também de forma virtual. Eu vou tentar ser breve, porque nós tivemos uma série de falas muito importantes para essa discussão a respeito de como pensar a prevenção dos excessos do uso da força, principalmente no âmbito da segurança pública, e eu queria partir e iniciar essa minha fala falando um pouco em que lugar a defensoria pública e o núcleo de especialidade de cidadania e direitos humanos se inserem nessa discussão. A gente fala muito sobre o papel do Ministério Público nesse controle externo da atividade policial e como fiscal da lei. A defensoria pública é a instituição que tem como missão constitucional a promoção e defesa dos direitos humanos, especialmente das populações mais vulneráveis, que são aquelas afetadas por políticas de segurança pública que não adotam uma perspectiva a partir das pessoas que são afetadas e vivenciam essa violência todos os dias, que são os jovens, e são a maioria negros, que vivem em regiões periféricas, e as mães e mulheres que todos os dias vivenciam a dor muitas vezes da violência policial em decorrência de perder um familiar por conta das intervenções nessas ações. Então, é a partir dessa perspectiva que eu gostaria de trazer algumas reflexões para que nós possamos pensar aqui juntos, então, sobre de que modo, né, as câmeras temporais se inserem, então, em pensar a segurança pública como um direito fundamental a partir de uma perspectiva de direitos humanos que, olha, a partir da narrativa das vítimas, a importância de se pensar mecanismos de transparência, controle e prestação de contas à atividade policial conforma não apenas a genebi excessos, né, desse uso da força, mas prevenir violências e também garantir segurança na atividade, né, desse policial ou desse agente de segurança pública aqui como um todo. E, para trazer essa experiência, né, eu acho que o ouvidor Cláudio lhe traz muito bem a pesquisa que saiu ontem na data folha que diz que 88% da população concorda com a política de câmaras corporais e entende que essa é uma política importante de transparência e inibição de violência. Por outro lado, quando a defensoria pública vai em loco nas comunidades da Baixada Santista para colher relatos de violência e compreende, né, que nessas comunidades, assim como o ouvidor Cláudio traz, são comunidades que enfrentam uma série de violações no âmbito dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, são comunidades muito empobrecidas, em que a presença do Estado não está ali quando nós pensamos, por exemplo, nos processos de regularização fundiária daquelas comunidades, né, na melhoria das condições de moradia, de acesso a água e trabalho, mas a gente vê uma presença muito ostensiva do Estado da violência, né, da presença policial com armamento ostensivo ou muitas vezes também efeitos em toda a comunidade por conta da alteração da dinâmica de vida ali quando você tem um aumento detetivo, quando você tem mortes por intervenções policiais naquela comunidade. E uma das pessoas ouvidas pela defensoria, ela disse, né, eu gostaria que os policiais pudessem utilizar as câmeras corporais porque isso garantiria maior respeito a nós da comunidade, porque quando essa presença é ostensiva, ela não vem levando em consideração as pessoas que ali vivem e as pessoas que querem fazer daquele espaço um espaço de paz. uma das lideranças dizia, fazem de tudo para que a gente não queira viver aqui, mas a gente quer continuar vivendo e quer ser respeitado nesse espaço. Então, a defensoria pública em Unoclito de Cidadania, ele trabalha há alguns anos já, antes mesmo de eu ser defensora, com o tema da violência policial e muito a partir dessa provocação que foi feita no passado pela ouvidoria da polícia. E é dessa perspectiva que as políticas de câmara, a política de câmara que é chamada o programa Olho Vivo, ele se inicia aqui no estado de São Paulo, atrelado a outras políticas já citadas aqui, como a Comissão de Mitigação de Riscos, como a Comissão de Letalidade, e ela vem com uma política que passa a ser bem vista também internacionalmente. Então, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, após a provocação da defensoria pública no relatório Sombra no ano passado, ela vai dizer, esse programa precisa ser um criado, porque ele garante maior monitoramento, prestação de contas e responsabilidade. Na semana passada, na quinta-feira, o Estado brasileiro foi condenado no caso Castelinho, que é um caso que relembra os anos 2000 e a atuação repressiva policial em relação ao crime organizado, que resultou nas execuções sumárias agora reconhecidas há mais de, depois de 20 anos de luta dos familiares, das 12 pessoas que foram mortas naquele pedágio, nas proximidades de Sorocaba, que estava chamado pedágio Castelinho. Nessa decisão, a Corte Interamericana, além de entender que muitas vezes esse modus operandi da Polícia Militar de São Paulo, depois de mais de 20 anos, permanece, por conta dos excessos identificados, na atuação policial de uso da força, é necessária a adoção de medidas que possam prevenir e garantir a não repetição desses fatos. E uma das formas de garantir e justamente a Corte vai trazer enquanto medida de reparação é que as gravações das câmaras corporais em caso de morte por intervenção policial sejam encaminhadas aos órgãos de controle, dentre os quais aqui o Ministério Público. Além de definir a importância de fortalecer essa atuação do Ministério Público que agora em São Paulo com o grupo ao qual o Danilo faz parte, o promotor Danilo, vai permitir uma maior expansão e uma maior discussão desses temas, não só em diálogo com a sociedade civil, com a comunidade, com as corporações policiais também. E dentro do programa Olho Bível, eu acho muito importante dizer que ele é um programa que não está consolidado enquanto política pública, ela é uma política pública que se inicia, mas a gente não tem uma regulamentação dessa política que garanta a segurança dela, então isso é muito importante de se fazer essa discussão. Hoje, dos 135 batalhões, 62 são em casa por essas câmeras, há mais de 10 mil, 125 câmeras, hoje já disponibilizadas para policiais militares e o impacto orçamentário, segundo a plataforma Justa, ele é de 0,02% no orçamento. Então, apesar de ser uma política que tem um impacto orçamentário pequeno dentro do orçamento do Estado de São Paulo, ela é uma política que tem impactos complexos e importantes em relação à garantia de direitos. E aqui nós vamos dizer que isso precisa ser levado em consideração. a leitura sobre o uso do orçamento público, ela deve ser feita a partir desses impactos que tem na garantia de direitos. E quais são esses impactos? É óbvio que as câmeras não são as únicas medidas a serem pensadas quando a gente está olhando para a redução da letalidade policial e para o fortalecimento da produção probatória que tem impactos na inibição desse excesso policial, mas também aqui enquanto defensora pública na garantia do direito à defesa das pessoas que são presas em flagrantes e acusadas de um cometimento de um crime. E nesse ponto, pensar esses impactos do orçamento tem que ser pensado também a partir desses avanços que a política traz, como a redução da letalidade policial, quando se compara, então aqui o Danilo trouxe, os grupos de controle, batalhões com uso de câmeras já equipados e batalhões não equipados, mas também a redução da morte de policiais em serviço. Então a câmera, ela tem esse efeito que aqui também o Cláudio, o ouvidor, vai trazer também para a gente pensar a saúde mental do policial, de que maneira esse trabalho também é muito precarizado e o policial muitas vezes é colocado em situação de risco e isso deve ser pensado inclusive para fortalecer a formação desses policiais, porque a partir das câmeras a gente consegue olhar também para quais são esses procedimentos operacionais padrões que a polícia aqui do Militar do Estado de São Paulo define na atuação policial e de que forma eles estão sendo implementados na prática. Então a câmera, ela não tem só uma função de redução da letalidade policial, de ampliação das possibilidades probatórias e fortalecimento no processo, mas ela tem também essa função importante de melhoria, capacitação e formação desse policial em serviço. É óbvio, acho que o Bruno trouxe muito bem aqui que a gente precisa de uma maior regulamentação. Nós tivemos recentemente a recomendação do CNPCP que trata justamente do uso das câmeras corporais e atribui uma série de recomendações relacionadas à preservação da cadeia de custódia da prova, à necessidade de que a gravação seja ininterrupta, que ela seja não apenas em vídeo, mas também em áudio, porque existe uma importância de você compreender a dinâmica da atuação policial que ela também seja em áudio e nós tivemos a consulta pública recente que a Defensoria Pública encaminhou junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública do Rio, encaminhou informações também ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública justamente para contribuir com a discussão que o Bruno traz aqui de como a gente pensa as possibilidades e limites na regulamentação dessas câmeras. E aqui vem um ponto importante que o Danilo esclarece muito bem é o quanto o uso das câmeras e acredito que a Operação Escudo mostra muito isso, a implementação de uma política como o Programa Olho Vivo ela tem que vir acompanhada de uma política institucional de adesão ao programa e verificação e responsabilização pelo mau uso. E o mau uso aqui ele pode ser de diversas formas, né? O descarregamento das câmeras, obstacularizar, né? As filmagens ou a gravação em termos de áudio. Então tem uma série de mecanismos ali que podem ser utilizados para que exista um mau uso ou que esse uso não seja realizado em conformidade com o procedimento operacional padrão, que no caso da Polícia Militar de São Paulo é a diretriz PM001 de 2022 que não só entende como um EPI a câmera corporal mas vai dizer ela tem que estar carregada, o policial vai ter que informar caso haja um descarregamento, então tem uma série ali de imposições em relação a como deve ser essa atuação. E pensar então essas câmeras corporais é pensar e aqui eu acho que que tem um espaço importante para isso por ser um produtor de conhecimento de atores e pesquisadores de diversas áreas não só do direito mas da antropologia da sociologia que possam trazer uma reflexão enquanto em aprimoramento dessa política porque o programa Olho Vivo ele é uma conquista uma conquista civilizatória também o uso das câmeras corporais e retrocessos a essa política representam também um retrocesso em relação a proteção que ela garante então é um retrocesso social mesmo em termos de garantia do direito fundamental a segurança pública seja reduzir o orçamento seja reduzir a possibilidade de ampliação desse programa e nesse ponto pensar medidas de controle social e aqui o convidório está aqui é importante que ela seja fortalecida pensar mecanismos de transparência e acesso a informação então quais órgãos vão ter acesso como a defensoria vai acessar e aqui nesse ponto é importante que esse acesso também seja extrajudicial e não só no processo pensando na maneira como se pode construir o direito à defesa no âmbito dos processos judiciais mas também na escuta das pessoas que vivenciam violências e como elas querem caminhar com aquela denúncia daquela violência então aqui a participação da defensoria pública também tem acesso assim como o ministério público e os órgãos do judiciário além disso uma discussão importante de como pensar aqui pensar em implementação junto com as tecnologias mecanismos que impeçam que esses vídeos sejam editados cortados ou que se possa ter acesso a quem foi o usuário daquela plataforma que fez edição ou alterou então acho que tendo o programa Olho Bigo já demonstrando seus impactos agora passa o momento que a gente precisa olhar de um lado como coibir o mau uso dessas câmeras pensar sanções e formas de responsabilização e aqui o Danilo trouxe muito bem que nós precisamos olhar o papel da corrigidoria das polícias não só da corrigidoria das polícias mas de todos os órgãos do serviço público que tem um papel disciplinar importante que tem um efeito em alterar dinâmicas institucionais de alteração e esses desafios essas possibilidades que nós tratamos aqui são importantes enquanto espaços de discussão espaço que a gente possa levar as instâncias aqui o Bruno trouxe muito bem o MJ o Ministério da Justiça mas também aqui no nosso território que é o Estado de São Paulo como a gente pensa essa especificidade desse território para fortalecer essa política e ampliar falamos um pouco em geral então sobre os parâmetros que regulamentam e que permitem a política de câmeras corporais sobre o programa Olho Vivo sobre alguns efeitos e desafios da implementação e regulamentação dela e agora eu queria olhar um pouquinho para casos concretos que a Defensoria Pública entende como importante essa atuação e como ela tem feito a articulação da proteção dos direitos humanos dentro de uma discussão de segurança pública a partir de medidas judiciais medidas jurídicas e acho que a Jaqueline ela trouxe um pouco essas medidas então no âmbito coletivo a Defensoria tem trabalhado muito com a propositura de recomendações da Secretaria de Segurança Pública e em dois temas a Defensoria atua na discussão da letalidade policial e uma delas em conjunto com o Ministério Público numa ação civil pública sobre letalidade policial em São Paulo discutindo uma série de políticas públicas essa ação foi proposta pelo promotor de justiça Eduardo Valério e mais recentemente a ação civil pública que requer do judiciário e que implemente que determine o uso de câmeras corporais em operações do tipo escuro que são operações que ocorrem a segurança pública logo após a morte de agentes de segurança pública e essa ação na verdade ela vem também para trazer a discussão da importância de quando a gente pensa na implementação do programa quando a gente tem recursos escassos o quanto os batalhões com maior letalidade com maior índice de letalidade policial devem ser priorizados na implementação desse programa e a CP quer discutir então aqui não com a desconfiança da atuação policial mas entendendo que o uso de câmeras ela é uma garantia de transparência e de prevenção dos abusos e excessos né no uso da força policial entendendo como o Danilo já colocou né que essa força policial ela tem que ser regulamentada tanto dentro da lei mas ela tem que ser balizada por princípios como adequação e proporcionalidade o uso das câmeras vai garantir uma maior transparência principalmente nessas operações de tipo escudo que já demonstraram né não só aqui em São Paulo mas no Rio de Janeiro em outros estados do Brasil a sua maior letalidade como algumas pesquisas e órgãos né vem demonstrando nesse sentido a atuação da defensoria pública ela também se dá nos casos individuais e aqui tem algumas né oportunidades ali de identificação desses excessos como por exemplo na audiência de custódia quando se tem informação a partir da narrativa da pessoa presa de que ela vivenciou uma violência durante a abordagem policial e aqui a defensoria pública tem solicitado acesso às câmeras corporais principalmente para identificar né que o uso né essa violência identificada por meios das câmeras ela tem resultado também na legalidade daquele flagrante então nos casos em que foi identificado a partir da narrativa da pessoa presa mas também dessas provas colhidas posteriormente por meio das câmeras policiais um abuso né naquela atuação isso tem que resultar e ter um efeito também no processo penal justamente de reconhecimento daquela legalidade da atuação policial resultando em relaxamento e o próprio tribunal de justiça já reconheceu aqui de São Paulo em um dos casos e foi muito importante que a que as câmeras corporais tenham sido fornecidas o núcleo de justiça e direitos humanos também se preocupa de alguma forma então com esse não uso né e uma discussão na linha também do que o Danilo trouxe que a gente tem feito foi o quanto esse não uso das câmeras também precisa ter feitos na persecução penal e efeitos aqui que discutam que o mau uso ou o não cumprimento né da dos regulamentos né dos procedimentos operacionais para nós tem que implicar no reconhecimento de uma presunção de legalidade naquela rodagem policial e resultar inclusive na impossibilidade que as provas testemunhadas policiais possam ser utilizadas para fim de condenação então é e a gente espera que se torne para a atuação dos colegas no âmbito da ponta né na atuação no processo penal então já de alguma forma desculpa não a imagem não está aparecendo nessa tv mas no youtube está aí desculpa gente eu estou falando e não parei eu falo muito às vezes mas já estou caminhando para o final é só para a gente pensar então juntos aqui que o cenário né do aumento da letalidade do estado de São Paulo da letal ele abre e amplifica a necessidade da gente discutir quanto sociedade civil instituições defensoria ministério público os controles externos né da atuação policial como ouvidoria mas também pesquisadores porque as respostas elas não são simples as respostas são complexas elas exigem então uma atuação conjunta interinstitucional as câmeras são importantes uma conquista mas elas precisam estar atreladas às outras medidas e aqui enquanto defensoria não posso deixar de dizer que uma dessas medidas é a escuta das pessoas que são diretamente afetadas por essa violência e além disso o fortalecimento desses mecanismos de controle de transparência e de responsabilização eu agradeço então a oportunidade eu fico à disposição para essa discussão com quem estiver nos assistindo quem estiver aqui na plateia também muito obrigada obrigado obrigado eu queria enfatizar aqui alguns números que para mim são muito importantes em 2023 nós tivemos 64 69 pessoas mortas em operações policiais no primeiro bimestre então 79 em 2023 em 2022 tivemos 52 pessoas nesse primeiro bimestre agora nós tivemos 134 pessoas mortas em operações policiais só nesse primeiro bimestre na Baixada Santista isso mostra que de 2023 quase dobrou e em 2022 quase triplicou o número de mortes e o que me chama atenção é que essas mortes elas são realizadas elas são é feitas em bairros pobres periféricos e onde está a população preta e me chama mais atenção ainda um tweet né que agora é o x do secretário de segurança pública o derrite ele escreveu assim exatamente assim é os policiais agiram de uma de maneira proporcional isso quer dizer o que é essa operação ocorreu no morro do do TETEL o estado chega nesse morro por meio da segurança pública mas o estado não chega nesse morro não chega nos bairros periféricos com ações de educação de cultura de lazer de saúde eu não vi o secretário ou no caso a secretária de esporte do governador Tarciso do estado de São Paulo Helena Rei vinha público e trazer alguma política no tocante ao esporte nos bairros periféricos ainda não vi talvez ela tenha trazido e eu realmente não tenha visto mas não vi também a secretária de cultura trazer projetos relacionados à cultura ainda não vi ainda também para esses bairros periféricos para esses bairros que estão sendo afetados por essas operações policiais não vi também o secretário de educação Renato Feder trazer também nenhum projeto nenhuma política pública ligada à educação para esses bairros ou seja nesses bairros pobres e periféricos o Estado só atua por meio da segurança pública não há políticas não há outras políticas a não ser a letalidade e eu falo isso porque eu estive lá em logo e ouvi relatos das pessoas e são relatos muito muito duros acredito que meu colega aqui praude também tenha ouvido esses relatos e isso nos faz pensar que nós estamos regredindo como seres humanos então nós temos que enfrentar realmente com muita galhardia a morte de pessoas pobres pretas e periféricas pela polícia militar do Estado de São Paulo isso gente não é brincadeira quando você vê os números quando você vê os dados a gente percebe que é uma violência direcionada não é uma violência aleatória é uma violência direcionada e o mais absurdo ainda é que depois dessa violência a Defensoria Pública do Estado de São Paulo junto com o Conex entrou com uma ação na Justiça pra que tivesse realmente o uso de câmeras nessas operações e que essas operações elas fossem esclarecidas foi procedido a eliminar mas o Estado recorreu e o Estado recorreu e o desembargador presidente do Tribunal de Justiça decidiu contra o pedido da Defensoria falando que não havia previsão orçamentária previsão orçamentária que pode salvar a vida de pessoas de cidadãos comuns e de policiais se não há ela tem que ser criada a gente não pode se esconder atrás de previsão orçamentária atrás de algumas decisões absurdas pra gente legitimar a morte de pessoas eu fui estudar sobre essas mortes que aconteceram na Baixada Santista e todas as matérias falam mortes de suspeitos estão legitimando a morte de pessoas que não foram investigadas pessoas que não foram julgadas pessoas que não foram condenadas e aí eu pergunto quem é o suspeito quem são essas pessoas suspeitas porque se não houve uma investigação se não houve um inquérito policial se não houve uma condenação quem são essas pessoas suspeitas e aí talvez a resposta ela está implícita as pessoas suspeitas são as pessoas que moram na periferia são as pessoas pobres e são as pessoas pretas porque nós estamos legitimando a morte de pessoas simplesmente por ela ser dita entre aspas suspeita isso vai isso vai vai contra tudo o que nós somos como seres humanos a morte desse policial ela foi uma coisa horrível ninguém aqui é a favor eu não sou acredito que ninguém seja a morte desse policial foi uma coisa que realmente é muito ruim é drástica para a sociedade para a família e para a corporação só que essa morte não pode legitimar outras mortes essa morte não pode penalizar toda uma população pobre essa morte não pode legitimar a morte de jovens pretos pobres e periféricos então assim existe mecanismo para que seja realizado justiça existe a lei 13 mil até perdi perdi o número da lei aqui mas eu já vejo que alterou o código penal no artigo 121 inseriu o inciso 7 ou seja a lei 13.142 de 2015 essa lei foi sancionada pela pela presidente Dilma essa lei ela alterou o código penal inseriu o inciso 7 aonde fala que qualquer pessoa que tenha agido para a morte de um policial de seus familiares com sanguíneos até terceiro grau a pena de de homicídio dessa pessoa ela inicia com 12 anos e nós sabemos que a pena de homicídio sempre ela começa com 6 então a pena para quem mata policial ela já começa com 12 anos é o dobro da pena então o estado ele tem mecanismo ele tem como punir essas pessoas e não com pena de morte até porque todos nós somos sabedores que no Brasil gente não existe pena de morte não existe pena de morte então essas pessoas que foram mortas nessas operações como suspeitas mesmo se elas tivessem sido investigadas mesmo mesmo que elas tivessem sido condenadas elas não poderiam ser condenadas a morte elas não poderiam ser condenadas a morte essa frase de bandido bom bandido morto essa frase talvez seja uma das piores frases que nós estamos repercutindo porque no nosso país não existe pena de morte o artigo 5º da nossa constituição federal lá no capo que ele já fala inviolabilidade do direito à vida quando você vai lá para o inciso 47 lá está falando não existe pena de morte e o que o estado brasileiro está hoje implantando é a pena de morte e o que me deixa mais assustado ainda é que a sociedade está a favor a favor dessas penas repito a sociedade no geral ela está a favor dessa pena de morte eu falo isso porque eu estive na Baixada Santista e quando você conversa com taxista com pessoa em uma nanchonete as pessoas estão aprovando a pena de morte então assim esse discurso da extrema direita do que bandido bom é bandido morto a mídia quando ela fala morreu tanto suspeito suspeito de que? não existe pessoa suspeita não existe pessoa suspeita existe pessoas em atitude suspeita então se uma pessoa ela está sendo morta porque ela é ela é suspeita é errado quem criou a polícia militar foi a sociedade civil a sociedade civil criou a polícia militar para protegê-la e não para matá-la e como bem disse o nosso ilustre promotor aqui se a sociedade civil criou a polícia militar para para protegê-la a sociedade civil ela tem que participar também da formação desses policiais não basta só esse esse policial ele ser oriundo de uma instituição que nós sabemos que é uma instituição preconceituosa uma instituição racista que é a polícia militar a sociedade civil ela tem que participar ela deve participar também da formação desse policial para que ele tenha consciência que quando ele está atuando em um bairro de classe média alta ou no bairro de classe alta ele está atuando com pessoas mas quando ele está atuando em um bairro periférico ele também está atuando com pessoas a gente não pode desumanizar essas pessoas que moram na periferia para poder matá-las a única forma que tem da gente quando eu falo a gente eu falo a sociedade matar essas pessoas é desumanizando essas pessoas eu fico imaginando o que que iria acontecer se uma ação da polícia militar do estado de São Paulo chegasse em um bairro de classe alta chegasse em Alphaville e matasse 10 pessoas 15 pessoas em uma operação e falasse assim eles são suspeitos não tem um nome não foi feito o serviço de inteligência não teve investigação não teve nada matasse só porque eram considerados suspeitos eu fico imaginando como que seria a reação da nossa população mas essa reação ela seria muito muito como é que eu vou dizer insusiva por quê? porque lá tem essa impressão que lá moram pessoas pessoas de bem e na periferia a gente acha que não mora pessoas de bem quando sai um líder comunitário que nem o Cráudio lá é porque ele é ligado ao crime porque ele é ligado ao PCC quando um advogado ele é oriundo de um bairro periférico ele vai defender qualquer pessoa ele é ligado ao crime ele é ligado ao tal do PCC então desumaniza primeiro para depois poder matar é o que está acontecendo hoje quando a gente discute letalidade policial a gente tem que ter coragem de enfrentar e aqui eu peço desculpa já ao nosso presidente por causa do tempo mas quando a gente discute letalidade policial a gente tem que ter coragem de enfrentar que essa letalidade ela tem um público certo ela tem um público que é destinado e esse público eu acabei de falar quem é são pessoas pobres pretas e periféricas porque não houve nada não houve nenhuma 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 ação extraordinária não houve nada que pudesse triplicar o número de mortos na Baixada Santista do primeiro bimestre de 2022 para agora no primeiro bimestre de 2024 não houve nada o que houve infelizmente foi a morte de um policial e a morte desse policial ela está embasando a morte de pessoas inocentes pessoas inocentes e mesmo que culpadas fossem o Estado não tem direito de matá-las o Estado tem direito de investigá-las de prendê-las se for o caso de julgá-las mas de matá-las como a gente já está com o tempo avançado eu passo agora a palavra para a doutora Jaqueline Senoretto para que ela faça as suas razões finais com o tempo que não é o tempo regimental por causa do nosso tempo já estourado doutora obrigado bom muito obrigada eu queria na verdade apenas agradecer a participação de todas e todos agradecer os nossos queridos convidados que fizeram considerações super importantes o evento está gravado e ele vai continuar lá no YouTube do IBC Crim para quem quiser depois difundir e convidar outras pessoas assistirem eu acho importante o posicionamento que nós firmamos aqui hoje em defesa das câmeras em defesa dos programas de redução da letalidade policial não só no estado de São Paulo como no Brasil todo e em defesa do envolvimento das instituições de justiça nessa meta de exercer o controle externo de exercer o controle judicial do uso da força pelas polícias pelo Ministério Público pela defensoria pública pela ouvidoria das polícias e defender esse compromisso que o IBC Crim tem que ter de ser uma instituição que esteja na linha de frente da salvaguarda dos direitos fundamentais é dever do nosso instituto promover mais eventos como esses e produzir conhecimento técnico e balizado para que a gente possa levar os nossos posicionamentos e levar esse debate público que precisa ser feito a cada vez mais pessoas especialmente na comunidade jurídica mas também na cobrança dos órgãos executivos para que mantenham o respeito aos direitos humanos e as garantias fundamentais que a Constituição nos garante queria mais uma vez agradecer a todos dizer que o IBC Crim está de portas abertas para as instituições na medida em que queiram e precisem desse amparo técnico do nosso instituto o IBC Crim está de portas abertas para a ouvidoria para que para que possa apoiar na sua missão institucional em todas as circunstâncias e especialmente o IBC Crim está solidário com as vítimas e os familiares da violência institucional em qualquer circunstância então em nome do nosso presidente eu declaro a mesa encerrada e agradeço a presença de todos a presença abertura a gente para que a gente se sei que a gente Obrigada.